Autoridades, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela excelentíssima senhora requerente e membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Campagnolo. Esta audiência tem por objetivo tratar do Projeto de Lei nº 317.8-2021, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Cartão esse para acesso a locais públicos ou privados no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Felipe Estevam, com entidades da sociedade civil, movimentos sociais organizados e órgãos públicos, para discutir, instruir e elucidar o mérito da presente proposição legislativa em trâmite, já que trata de assunto de interesse público relevante. Este cerimonial convida a excelentíssima senhora requerente e membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Campagnolo, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima tarde. Boa tarde, senhores. É com muita alegria que comunicamos que esta Augusta Casa recebe todos vocês para este debate que é fundamental, democrático e público, de um assunto da mesma forma público e democrático. O deputado Felipe Estevam, que está comigo aqui ao meu lado, é o proponente deste projeto de lei de número 317.8, para o qual diligenciamos, requeremos uma audiência pública e conquistamos por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Felipe comunica que, a partir da data de hoje, nós apelidaremos este projeto e os demais, que serão provavelmente apensados, como o projeto de minha autoria e o projeto de autoria do deputado Sargento Lima, será apelidado, a partir de agora, de projeto de lei Bruno Graff, em homenagem... Em homenagem a um muito conhecido caso do jovem Bruno Graff, de apenas 28 anos, que morreu em decorrência da vacinação. Uma das matérias veiculadas a respeito desse caso informam que o jovem resolveu tomar a vacina para poder viajar para a Espanha e recebeu a aplicação da primeira dose da marca AstraZeneca no dia 14 de agosto de 2021, em Blumenau. Dez dias depois, teve um acidente vascular cerebral hemorrágico e morreu no dia 26 daquele mesmo mês. As autoridades de saúde e as autoridades públicas confirmam a morte do jovem temporalmente associada à vacina. A matéria diz ainda que a Prefeitura de Blumenau informa que foi comunicado pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica do Estado a respeito do óbito de um homem de 28 anos, morador da cidade, falecido no último dia 26 de agosto, que foi temporalmente associada à vacina do laboratório AstraZeneca contra coronavírus. Após investigação feita pelo governo do Estado e Ministério da Saúde, os exames apontaram que houve um acidente vascular cerebral decorrente de uma síndrome de trombose com trombocitopenia, que está diretamente relacionada ao imunizante, cuja primeira dose foi aplicada em 14 de agosto. Assim sendo, a partir de agora nós iremos nos referir ao projeto de lei do deputado Felipe Estevam como lei Bruno Graff, em Santa Catarina. Passaremos a palavra, nos próximos minutos, ao deputado Felipe, que exporá as suas razões. E gostaríamos de agradecer a presença de todos, informando primeiramente que todos foram convidados, todos os deputados dessa casa, a sociedade civil foi publicamente comunicada e nós deixamos abertas as inscrições para quaisquer pontos de vista, de modo que esta é, sim, uma audiência totalmente democrática. Informamos também que, em decorrência do uso dos espaços da Assembleia Legislativa, esta audiência não poderá se estender além das 17 horas, razão pela qual solicito a todos os preletores que respeitem o tempo regimental. A partir de agora ouviremos o deputado Felipe Estevam, que justificará as razões do seu projeto na tribuna. Obrigada. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vou ser sucinto, objetivo, mas vou falar de cinco verdades sobre o passaporte. Grave isso. Cinco verdades sobre o passaporte. A primeira verdade não é pela saúde pública. E como agente público, a gente procura estar pertinho da nossa população, sempre viajando pelo Estado, atendendo as regiões. E eu vi, ouvi, eu vi inúmeras pessoas preocupadas, preocupadas com a sua liberdade sendo cerceada. Eu lembro do caso de uma mãe que desesperada estava, porque tinha tomado apenas a primeira dose da vacina, o filho estava entre a vida e a morte, esse filho veio a partir depois, e o hospital tinha implantado uma tal regra do passaporte sanitário, e a mãe foi impedida de despedir do filho. Uma situação triste, que deixou uma cicatriz no emocional daquela mulher que não pôde, ao menos, se despedir do filho. E aquilo começou a nos preocupar, porque foi crescente. E a gente foi olhando as regras feitas pelo Executivo, às vezes sem critério nenhum, sem estudo nenhum. E aí a gente começou a acompanhar, e aí veio o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, a Unicef. E eles dizem, nós não recomendamos a adoção do passaporte sanitário. Eis aí a primeira verdade, então, não é pela saúde pública. Se o Conselho Federal de Medicina está dizendo que ele não recomenda, então não é questão de saúde pública. A segunda verdade, não é pelo avanço da vacinação. O Brasil, senhoras e senhores, o Brasil é um país que gosta de vacinar. O Brasil é referência, todos os grandes laboratórios, quando querem implantar uma vacinação, ou eles procuram o Brasil, eles procuraram o Brasil, e o Brasil é referência, a população gosta de vacinar. Qual doença no mundo atingiu essa proporção, e mesmo assim precisou desse passaporte? O Brasil, ele atingiu aí, pega aí Florianópolis, 98, 99% dos adultos já estão vacinados. Então, não é pelo avanço da vacinação, senhoras e senhores, a campanha foi um sucesso. Então, é mito quando eles se escondem atrás do medo da população, dizendo que é pela saúde pública, é pelo avanço da vacinação. Está comprovado que não é por esses dois motivos. A terceira verdade promove a segregação racial, social, melhor dizendo. Há exemplo do que aconteceu em 1933, com as leis de Nuremberg, quando segregaram a população. Pegaram a supremacia da, pregavam a supremacia da raça ariana, diziam que judeus eram cidadãos de segunda classe, e aí não podiam mais frequentar restaurantes, mas andar pelas calçadas. E a gente começa a olhar e ver o quanto isso é grave, porque praticamente segrega a população. Pega a Europa, que fez algumas cidades, que fez um lockdown para quem não estava vacinado, e quem não tinha o tal passaporte. E quando fala de passaporte, é algo que nós tiramos quando viajamos em país estrangeiro. Somos estrangeiros ali, então, ó, você tem um documento que diz quem você é, de onde você vem, para onde vai, e um documento que te permite circular. E nós termos um passaporte para circular dentro da nossa cidade, do chão que nos viu crescer, é algo que nos assusta e promove a segregação, porque cria, querendo ou não, um cidadão de segunda classe. Alguém que fica cerceado da sua liberdade de ir e vir, que é um dos direitos mais sagrados, porque ele é considerado... Ah, não, não é por isso, Felipe. Não, ele é considerado um cidadão de segunda classe, e ele é impossibilitado de ir e vir. Vamos seguir em frente? Quarto ponto. Viola o princípio da privacidade. Hoje é usado o ConectSus, então imagine você, aonde você vai, agora o governo sabe aonde você vai, aonde você deixou de ir, eles te monitoram em tempo real, e você fica igual um gado marcado, então isso vai ferir um princípio da liberdade, algo a um direito de liberdade que nós temos, esse princípio de privacidade. E a quinta verdade, viola o princípio da liberdade individual. Ah, melhor, eu estava usando aqui o meu celular, ele apaga a todo momento. Ou seja, eu não tenho mais o direito de escolha. E aí a gente, conforme vai entrando em camadas mais profundas, e eu quero ser sucinto, eu quero ser sucinto aqui na minha fala, porque eu tenho as pessoas técnicas, mas do ponto de vista político, de atender os anseios da população catarinense, que está apavorada. Porque eles sabem que não é questão de saúde pública, eles sabem que não é questão do avanço da vacinação, pelo sucesso ou não sucesso da vacinação, porque a campanha já foi um sucesso. As pessoas que se vacinaram, acreditam na eficácia da vacinação, então elas dizem, não há o que temer, e por que eu agora, de repente, acabo a bateria do meu celular, eu não posso mais ir e vir. Outra, eu pareço um gado marcado, porque aonde eu vou agora o governo me acompanha em tempo real. Outra, quem não se vacinou, por uma orientação médica, que nós temos um caso gravíssimo, que nos traz a reflexão do Bruno, que vai dar o nome aos nossos projetos de lei, que após uma reação da vacina, veio a óbito. E pessoas que ainda têm uma orientação médica, de repente, como o Bruno, não teve essa mesma sorte e faleceu, mas têm uma orientação médica, dizendo, olha, tu não pode, segura, não pode vacinar, espera vir, quem sabe, uma vacina mais avançada, porque nessa composição, tu pode ir a óbito, essa pessoa automaticamente, é cerceada da sua liberdade, e ela passa a ser um cidadão de segunda classe. O nazismo fazia isso. Então, se não é pela vacinação, pela saúde pública, é o quê? É autoritarismo, mero e puro autoritarismo. Senhoras e senhores, a gente não pode se curvar, a esses governos autoritários, que querem cercear o nosso direito de liberdade. É muito grave o que está acontecendo. E para finalizar, se eu não tenho plano B, se eu não tenho uma outra opção, isso mostra, então, que eu não tenho mais controle, olha como é grave isso, eu não tenho mais controle sobre o meu próprio corpo. O governo agora decide o que eu vou colocar ou não dentro do meu corpo. Eu não tenho plano B, automaticamente eu sou considerado um cidadão de segunda classe, não posso mais circular, perco o meu direito de ir e vir, e eu não tenho mais controle sobre o meu corpo. Então, deixo essa singela, eu fiz uma, procurei sintetizar, para que os senhores entendam a gravidade do que nós estamos passando. A monstruosidade por trás dessa máscara, falando que é saúde pública, que é pela vacinação. Nós somos contra esse passaporte. E como bravos catarinenses, vamos lutar por esse direito sagrado que é a nossa liberdade, para que eles não enganem a população. E eu quero parabenizar, e eu finalizo aqui, aos senhores que hoje, em plena quinta-feira, sabe, estiveram da sua casa, do seu emprego, e vieram a esse lugar, para que defenderam, vejo inúmeros cartazes, pessoas que estão pela internet, as centenas de pessoas assistindo, assistindo, e torcendo, para que haja, esse grito da sociedade, ecoando a níveis maiores, quem sabe governo federal, e olhando, porque buscam nos marcar como um gado, nos controlar, com medidas autoritárias, então nós não podemos nos curvar. E por isso, bravamente, a gente protocolou o projeto de lei, está aqui lutando, buscando argumentar, e a população de bem, até mesmo os vacinados, quando ouvem, sobre, essas verdades ocultas, sobre esse tal passaporte, eles param, pensam, e até mesmo pessoas de esquerda, eles ficam assustados, dizem, olha, é para se pensar, então reflitam, pensem, você que ainda, quem sabe, está em dúvida, achando que é por saúde pública, não é, não vamos deixar, perder esse direito sagrado, que é a nossa liberdade, e por isso, que você seja mais um guerreiro, que engrosse essas fileiras, de homens e mulheres de bem, que lutam, para construir a Santa Catarina, que a gente merece. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, deputado Filipe Estevam, autor do projeto de lei 317.8 de 2021, nós ouviremos agora, pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Gessé Lopes. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, quem que luta pela liberdade aqui? Quem que luta pela liberdade aqui? Força, porra! É isso aí! É isso aí! A liberdade é inegociável. E é uma pena ver o desleixo de muitas pessoas, que não é o caso de vocês, que estão aqui hoje, lutando por isso. E, às vezes, a gente conversa, ou até mesmo em rede social, eu vejo respostas de pessoas, nossas, eu já me vacinei, o que tem em mostrar o que você se vacinou? O que tem? Porque é falta de vontade, às vezes é falta de informação. Eu acho que esse é o principal objetivo da nossa audiência pública aqui. Eu acho, eu acho que aqui não há resistência na Assembleia Legislativa por parte dos deputados. Ontem passei uma moção aqui de repúdio ao prefeito de Florianópolis com relação a isso, não houve contestação. Não houve contestação. Então, acredito que não há resistência. Porém, é muito difícil a maioria desses deputados aqui da casa assumirem esse tipo de responsabilidade, tendo em vista outros projetos que nós já tentamos aqui com relação a isso. Por exemplo, eu tenho seis PSAs que eu fiz aqui, que eram para derrubar decretos do governador no início da pandemia. Logicamente, não foi, nem tramitou. Também temos, eu acho que tem mais alguém aqui que tem esse projeto contra a vacinação obrigatória. Também não tramita, porque eles não querem assumir a responsabilidade. É um problema. Mas nós temos que, ao menos, conscientizar a população, porque aqui é reflexo do que o povo quer. E assim, nós temos que trabalhar. Nós já sabemos que o passaporte sanitário não é pela saúde, destrói a economia, já não é mais momento para isso, se é que há algum momento para isso. Então, nós sabemos, sim, que há outras intenções. E eu fico pasmo de ver diversas insanidades ainda acontecendo, como aconteceu semana passada numa escola estadual em Navegantes. E eu tenho aqui um videozinho para vocês verem o absurdo que o professor fez com os alunos na sala de aula. Pode passar, por favor. Eu vou passar amanhã para vocês, tá bom? Tá, mas isso é para quê? É vacina. Vocês vejam só, o professor negociando vacina em troca de nota extra dentro da sala de aula. Isso é um absurdo. Logicamente, nós vamos sim cobrar posicionamento da secretaria, nós estamos acionando o Ministério Público porque isso é indevido e pode se caracterizar até algum tipo de crime. Não vou me alongar porque tem pessoas aqui com bastante capacidade técnica para falar mais do assunto. Nós, deputados, já estamos aqui diariamente para defender, estamos defendendo, cada um de nós fazendo a nossa parte, mas hoje é a oportunidade do povo falar. e parabéns para todos vocês que estão aqui hoje. Estamos juntos, contem comigo, força e honra. Obrigada, deputado Gessé Lopes. Nós convidamos o deputado Lima, sargento Lima, que também está conosco virtualmente, perguntamos se o deputado quer fazer uso da palavra. O senhor quer falar agora ou no final, deputado? O deputado sugeriu falar no final da audiência, então deixaremos para ouvi-lo por último. Ouviremos agora a doutora Sônia Maria de Meda-Groisman Piardi, que é procuradora de justiça da 30ª Procuradoria Civil com atribuição na área de direitos difusos e que fala conosco virtualmente pelo tempo de até 5 minutos. Doutora Sônia? Senhoras e senhores, a doutora Sônia parece ter um problema de conectividade. nós ouviremos, então, doutor Rui Arno Richter, Procurador de Justiça Criminal de Santa Catarina, que está conosco presencialmente. Doutor Rui? Obrigado. Obrigado. Excelentíssima senhora deputada estadual, Ana Campagnolo, na pessoa de quem saúda a presidência dessa Comissão de Constituição e Justiça e a todos os demais parlamentares, autoridades presentes, um cumprimento especial ao autor do projeto em questão, deputado Felipe Bastos. Nós temos uma... Estevam, perdão. Deputado Felipe Estevam. A doutora Sônia antecederia a minha fala. Nós somos colegas do Ministério Público em Santa Catarina. Há alguns dias atrás, houve uma reunião ampliada na Câmara de Vereadores da Capital e, após ela, houve o convite para que estivesse aqui para trazer algumas considerações da parte jurídica que possam interessar ao debate desse projeto, deputado Felipe Estevam. Eu e a doutora Sônia, nós temos estudado temas como esse a respeito do passaporte sanitário a partir de um núcleo de defesa das liberdades e de enfrentamento da censura, uma iniciativa de membros do Ministério Público de Santa Catarina que não tem vínculo oficial com a administração do nosso ramo do Ministério Público. Então, eu preciso deixar isso claro, com lealdade a essa casa e a todos os presentes, de que nós não representamos aqui oficialmente o Ministério Público de Santa Catarina e muito menos os órgãos de administração. Mas falamos como profissionais do direito, cidadãos catarinenses e estudiosos, do ponto de vista científico, sobre diversas questões. E as três mais importantes, que são caras aos integrantes desse núcleo, compõem a nossa missão, que é de promover a defesa dos direitos e das liberdades individuais, combater todas as formas de cerceamento da livre manifestação do pensamento e fortalecer a independência funcional dos membros do Ministério Público. Então, nesse ambiente democrático e de estudo científico, é que são as nossas colocações. Nós não temos uma hierarquia de posicionamento jurídico dentro da carreira, então, eventualmente, outros colegas nossos podem pensar de forma diferente. Mas, entre esses três temas de nossa missão, ele se prende mais aos dois primeiros, à defesa dos direitos e das liberdades fundamentais. E também ao cerceamento da livre manifestação do pensamento. Esses pilares da nossa missão, eles são remissivos ao artigo 5º da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, em termos seguintes. E os senhores sabem, são legisladores, têm um desdobramento em muitos incisos desse artigo. Mas eu destacaria aqui, no inciso 4º, a livre manifestação do pensamento, do inciso 9º, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Destaco do inciso 13, de que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Destaco do inciso 5º, de que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, ou dele sair com seus bens. Vejam que aqui se refere até mesmo a estrangeiros. Então, todas essas questões, e há outras, em outros incisos, como no 16, sobre a possibilidade de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. nós temos um conjunto de liberdades que não foram concedidas. Elas são liberdades que compõem os direitos naturais do ser humano. Elas têm correspondência nas declarações internacionais de direito. Todas essas garantias nos apontam para o seguinte questionamento quando se fala sobre passaporte sanitário. é lícito, é algo que não deva gerar preocupação ao cidadão catarinense de que se tenha restrições a esse conjunto de liberdades, ainda que o propósito seja nobre, ainda que seja em nome de saúde pública. Perdão, o tempo realmente é muito breve para que a gente desenvolva todos. Mais 30 segundos. e eu queria deixar salientado aqui de que o nosso ponto de vista ele é muito próximo ao que eu vi num cartaz colocado aqui do lado. É dito aqui não somos contra as vacinas. Nós vamos ter pessoas que vão falar hoje aqui que são vacinadas, mas estamos lutando pelo direito de cada um escolher. esse seria um resumo porque nós temos um dispositivo no Código Civil que diz que não é obrigatório alguém receber nenhum tipo de tratamento com risco à vida. E eu já vi a contraposição de colegas da área jurídica dizendo que isso não se aplicaria porque as vacinas seriam seguras e eficazes. Eu não quero me estender, eu não quero abusar da imagem da família, mas corajosamente a dona Arlene está aqui hoje. em outros 30 segundos eu concluo. O projeto já está agora denominado Projeto Bruno Graff e infelizmente já não é mais o único caso. Os relatórios de efeitos adversos tanto aqui da DIV no Estado de Santa Catarina como em nível nacional do Ministério da Saúde já apontam, embora sejam rotulados como poucos casos, mas bastaria um. E se há dúvida científica e os médicos com quem eu tenho conversado dizem que não há unanimidade, a dúvida faz com que a precaução seja de que as pessoas tenham o direito de tomar uma escolha assistidas pelo seu médico. Não... Não contra a vacina, mas apenas a favor do direito à vida e o direito à liberdade. Essa é muito resumidamente a nossa mensagem aqui por causa da restrição do tempo, mas o próprio Supremo Tribunal Federal quando tem se debruçado contra o assunto ele traz vários requisitos. Nós precisaríamos sim ler sobre o assunto. E é essa a mensagem, a reflexão em favor da liberdade pelos parlamentares catarinenses. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rui. Excelente exposição. Nós gostaríamos de agradecer a todas as centenas de manifestações e a todos os cidadãos catarinenses que nos assistem e participam desta audiência virtualmente pela página da Assembleia Legislativa no YouTube. Gostaríamos, portanto, de registrar três comentários e ao longo da audiência registraremos outros. O Jean comentou o seguinte nas nossas redes sociais. O aborto mata 115 mil crianças por dia. Em cinco dias equivale a um ano e meio de pandemia no Brasil. O Jones mandou o seguinte comentário. Mandem a Fiocruz mostrar todos os contratos, pois é de interesse popular. E a Jaqueline Novaes comentou o seguinte. Código de Nuremberg, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial, não ao passaporte sanitário. Com esses comentários, agradecemos as manifestações nas nossas redes sociais e ouviremos, a partir de agora, a doutora Akemi Scarlett Shiba, médica psiquiatra, especialista em infância e adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que participa conosco de forma virtual por até 10 minutos. Doutora Akemi. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu preciso que o host libere a tela. Share screen? Pode liberar a tela? Está desabilitada aqui. Nós estamos vendo a senhora. A senhora quer compartilhar. Eu tenho que compartilhar slides. Ah, tá. Agora deu. Já estamos habilitando. Tá. Habilitado, doutora Akemi. A senhora consegue reproduzir? Tá. É assim, esse tema é extremamente importante a gente ter esse espaço. Obrigada, deputada. Assim, já era para estarmos abaixo dessa lei de passaporte sanitário. Seria uma lei federal. Foi aprovada em regime de urgência no Senado e parou na Câmara. Também foi colocado como regime de urgência, mas como ele parou, a gente pôde discutir. Tem muitos aspectos bastante graves que podem definir rumos na nação que não foram contemplados. Então, a gente está vivendo uma situação que é uma sociedade psicótica. Existe a bolha dos que acham que não existe nada para tratar a COVID, combater a COVID, somente vacinas, e que é um mundo encantado, que elas são ótimas e maravilhosas. E existe o outro grupo que sabe que existe o tratamento, existe profilaxia com medicamentos reposicionados, as vacinas são experimentais e há reações graves, sim, e esse mundo, essas duas bolhas não se comunicavam. Agora elas estão se comunicando porque as vítimas das reações, as vacinas, não estão encontrando acolhimento com esse primeiro grupo porque as vacinas são encantadas e aí a gente está tendo esse contato, furou a bolha. Então, assim, as pessoas acham que a maior dificuldade é de acharem que as vacinas são iguais ao do calendário vacinal. As vacinas de COVID são experimentais, então o certificado, a lei, ela foi concebida como, assim, deixa eu botar aqui, como uma maneira de manter uma barreira sanitária, né, então mantendo controlada a circulação dos vacinados e os vacinados não poderiam participar de eventos aglomerados e isso aumentaria a evolução da economia, mas a gente já está vendo que isso já está mudando de cara, então está servindo para controle social, coerção, proibição de mobilidade, demissões, discriminação e esse passaporte ele vai estar dentro de um aplicativo que é o ConnectSUS, aqui vai ter todo o prontuário do paciente e os exames, os medicamentos que ele toma e aí agora ainda em papel, mas a gente já está vendo, assim, o Ceará e na Bahia também tem um decreto que foi de alguns dias atrás que eles estão exigindo o passaporte, o certificado para estabelecimentos, pode ser já o digital, né, no aplicativo, então já está, ou pode ser físico e também, assim, tem lugares que eles vão dar o selo de lazer seguro, então se todos os funcionários forem vacinados e eles pedirem o comprovante, eles vão ganhar o selo, esse estabelecimento, então a gente está chegando naquele ponto, né, que quem não tiver a marca do passaporte não vai poder comprar nem vender, né, e aí a gente está vendo, assim, já temos distúrbios sociais, conflitos, discriminação, né, porque as pessoas não podem participar, e então essa lei, né, essa PL, que está se discutindo aí também no Estado, essa ferramenta do passaporte pode ser rapidamente usada para o totalitarismo, que é o que a gente já está vendo, então alguns estados nos Estados Unidos baniram o passaporte sanitário, como a Flórida, ainda multam quem exigir, mas em outros estados, por exemplo, em Nova Iorque, eles colocaram o Health Pass, né, o passaporte sanitário com a parceria com a IBM Blockchain, em tecnologia Blockchain, a IBM já é antiga, conhecida, ela, a tecnologia de cartões perfurados foi usado no nazismo, então ela já é conhecida nesse, nessa coisa de, uma coisa que não está passando, assim, não está sendo falada, muito discreto, é o projeto de saúde digital do Conselho Nacional de Saúde, eles estão fazendo desde 2019 um grande projeto de dados, em que vai ocorrer, vai ter um container digital com os dados de prontuário do paciente, as suas imunizações, e vai ter blockchain, a gente não sabe, então esse grande container vai ter todos os dados aqui, pode ser acessado por gestores, por farmácias, por que que tem dados da Receita Federal, né, isso a gente não sabe, e quem são esses terceiros que podem acessar esse container que são dados sigilosos, então para vocês entenderem, né, o passaporte, é aquele, né, QR Code, está dentro do aplicativo, todos os dados de prontuário do paciente estão no container, esse container vai fazer parte de uma Infovia, esses dados são todos públicos, é só botar no Google, e o Infovia, eles mesmos que chamam, e essas ferramentas digitais que estão sendo fornecidas pela OMS e pela União Internacional das Telecomunicações, que se intitula Agência da ONU, então é Huawei, que é uma empresa chinesa, Google, Facebook, Amazon, IBM, Microsoft, Melinda Gates, e assim vai, então os dados do cidadão, isso aqui precisa ser visto pelos parlamentares, porque tem a lei geral de proteção de dados, o que que vai ser feito com os pontuários do paciente, blockchain, tudo isso precisa ser revisado, o vírus, ele não usa passaporte, então, em Israel, eles implementaram em fevereiro desse ano, o passaporte sanitário, quem tinha as duas doses participou de festas, de eventos, eventos esportivos, e aí, seis meses depois, em agosto, eles passaram a enfrentar um enorme surto da variante delta, aqui vocês veem no canto direito. Doutora Kemi, a senhora me permite, nós, por alguma razão, não estamos vendo os seus slides e percebemos que eles devem ser importantes na sua exposição. Sim. Há algum mecanismo que a senhora precise acionar por acaso, porque aqui a casa sinalizou que está tudo ok. Ah, peraí, então, eu vou fechar de novo e vamos ver. Vocês estão só me vendo? Estávamos vendo a senhora até agora, percebemos que os seus slides estão fazendo falta. Tá, vamos ver aqui. Entrou? Agora sim, muito obrigada, funcionou. Muito melhor agora. Obrigada, doutora Kemi. Tá, então, assim, é só para o pessoal entender, assim, que esse container, então, de informações, onde vão estar todas as informações do paciente, o passaporte, ele fica aqui e ele é contido nessa parte, né, e no final ele chega com essa agência da ONU, que está oferecendo as ferramentas desde 2019, que eles estão fazendo esse trabalho com o DataSus. Então, a lei geral de proteção de dados, o vírus não usa passaporte, então, isso, o Israel implementou o passaporte, quem tinha as duas doses ganhou, e em seis meses depois, em agosto, eles estão enfrentando um enorme surto da Delta, então, Israel, aqui é o pico, agora já está descendo, né? Mesmo com vacinados desde fevereiro, eles sofreram, assim, um grande, digamos, surto da Delta, e é isso, assim, cruzeiros com 100% da população totalmente vacinada, entra Delta e dá surto, isso aqui é um documento do CDC que ele lançou no final de julho, que os totalmente vacinados estão contraindo a doença e estão transmitindo a doença, então, que eles têm que usar máscara, distanciamento e tal, então, o passaporte é inútil para as variantes que são agora as predominantes, então, não tem sentido, aqui é uma análise do surto, não tem sentido sanitário, porque, assim, as vacinas foram feitas com o código genético do vírus aqui de 2020 e aqui à direita a gente tem todas as mutações e o vírus vai seguir mutando e é natural o escape, então, das vacinas que foram feitas com esse código genético. Não adianta dar 10, 20, 30, 40 doses, as pessoas acham que estão tendo reforços, mas se é para variante, não, e elas são dominantes. Então, uma coisa também totalmente errada que está induzindo ao erro os gestores é que, ah, nós vacinamos milhões de pessoas e aí, por isso que agora não tem mais casos de covid. Isso foi analisado estatisticamente, a curva do surto de covid que nós tivemos na cepa da Amazônia já estava caindo, elas têm um caminho natural, estava descendo antes que houvesse um número significativo de vacinados, então, ela iria cair sem vacina, então, não é uma associação estatisticamente significativa, e quando a gente fala da população de vacinas, é a população saudável, nós não podemos causar danos nem doenças, o cálculo para um produto a ser dado é muito mais rigoroso na sua segurança, então, nessa pressa de querer fazer o bem, a gente tem que usar o princípio da anâmoleficiência, porque querendo fazer o bem pode se fazer muito mais mal do que bem, então, realmente os médicos e a população estão questionando, embora na camada superficial das mídias pareça um mundo encantado, não é, e aí é importante o pessoal conhecer, assim, a pandemia foi declarada em março, um mês depois, extraordinariamente já tinha vacinas para serem administradas em humanos, intestadas em humanos, isso é uma coisa totalmente atípica, porque leva anos, e também o pessoal tem que saber que os grandes negócios estão nessas primeiras vacinas, e aí, aqui são as fases corretas, então, está tudo muito desordenado, e a gente tem que voltar a saber o que é correto e qual é a maior ordem e a sequência das coisas, então, para comercializar uma vacina, ela tem que estar em fase 4, e depois dos testes de fase 3, que é segurança e eficácia totalmente já estabelecidos, aí vai para comercialização e vacinação em massa, o que está ocorrendo, que eles estão vacinando em massa aqui, comercializando aqui, sem saber todos os dados de segurança e eficácia, mas nós estamos, quem disser que as vacinas são seguras, essas pessoas não, só se elas tiverem bola de cristal, porque a gente não sabe o que vai ter a médio e longo prazo, isso não foi avaliado, um minuto para a doutora, por favor. Então, assim, as vacinas são experimentais, isso aí tem que ver nos contratos, no clinical trials, eu vou colocar aqui, ninguém pode ser obrigado a participar de um experimento, isso aí tem a declaração de Helsinki, as vacinas genéticas são terapias gênicas, depois a, eles escolheram a pior parte do vírus, que é a proteína spike, as vacinas Oxford e Janssen são transgênicas, são DNA quimérico, também, deixa eu colocar aqui, então tem objeção de consciência também, existe a genotoxicidade, aqui é muito importante, assim, a subnotificação, esse aqui é o site da Vigimed, está extremamente subnotificado, então os gestores estão sendo induzidos ao erro, porque eles acham que vacinamos milhões de pessoas, e nós não temos quase nenhum caso de eventos adversos, isto é um dado incorreto, essas pessoas, todas aqui, eu tenho contato e elas me autorizaram a colocar a imagem delas, elas notificaram e estão esperando até hoje o contato da Vigilância Sanitária, muitos aqui são familiares porque os pacientes morreram, e não receberam visita. Trinta segundos para concluir, doutora Kemi. Vou colocar, então, uma parte aqui, é bem complicado, então, assim, existe conflitos de interesse, outro a gente tem que entender mais porque a Big Pharma está junto com a FDA, com a Anvisa, o CEO da Pfizer, ele é uma organização, aqui isso que é muito importante, então, esse consórcio para compra de vacinas dos prefeitos, cujo prefeito de Florianópolis é o presidente, eles fizeram que a primeira assembleia está na internet, a gente acha estranho porque o ministro do Supremo está lá parabenizando a compra de vacinas. Doutora Kemi, seus últimos 30 segundos, por gentileza. Então, a gente, assim, a população está muito confusa, intercambialidade de vacinas, quem é que garante que isso é seguro, vacinar crianças que agora eles estão com essa, é seguro? Então, assim, as pessoas estão, é importante os parlamentares verem como está se sentindo o cidadão, ele está com todos os direitos humanos violados, direitos civis, código de ética, de defesa de consumidor. Então, é isso, o mundo passa, as coisas estão muito rápidas e os parlamentares precisam acompanhar, são muitas informações e muitas façadas. Doutora Kemi, nós agradecemos a sua participação e pedimos a gentileza da senhora nos enviar o seu material, os seus slides, para que possamos disponibilizar através da assessoria aos interessados que estão no plenário. Muito obrigada, foi uma honra ouvi-la. Nós ouviremos agora o doutor Valmour Alves Moreira, que é procurador da República de Santa Catarina, diretor da Abrajuque e membro fundador do MP Pro Sociedade por, no máximo, oito minutos. Obrigada, promotor. Boa tarde, cumprimento e agradeço pelo convite à deputada Ana Campagnolo, cumprimento a mesa, na pessoa dela e também queria mandar um abraço especial para o meu direto amigo, doutor Rui Richter, cumprimentar todos os presentes, tem amigos ali na plateia também, e fazer uma pergunta para vocês. Somos homens e mulheres livres ou escravos? O Brasil está num manicômio judiciário e nós só estamos aqui hoje discutindo esse infame passaporte discriminatório que dividiu o país entre homens livres e escravos porque o filho do bebê de Rosemary não foi abortado. Quem é o bebê de Rosemary? eu vou mostrar aqui a Constituição. Quem é o filho do bebê de Rosemary? O ativismo judicial. Roberto Campos, constituinte de 1988 e um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, um homem que pensou o Brasil. escreveu que a constituinte brasileira deu a luz a um bebê de Rosemary, semelhante ao do famoso filme de Roman Polanski em que um demônio íncubo fecunda uma adormecida donzela sucuba e dessa magia negra nasce um pequeno satã de olhos ígneos. O bebê de Rosemary brasileiro na visão de Roberto Campos não é satânico, é apenas ridículo. Dizia que o Congresso constituinte separou o joio do trigo a fim de naturalmente colher o joio. E Roberto Campos previu que a Constituição tornaria o país ingovernável, inviabilizando a própria democracia. ordem e progresso dizia ele trouxe-nos a Constituição desordem e retrocesso. O bebê de Rosemary brasileiro tinha em seu DNA então o gene este sim diabólico do ativismo judicial porque tudo que é diabólico implica em divisão como sugere a própria etimologia da palavra diabólico em grego. O ativismo judicial traz divisão não traz unidade entre o povo. O ativismo judicial traz confusão e não harmonia entre os poderes. Ativismo judicial quem é onde vive o que come o filho do bebê de Rosemary. Ativismo judicial podíamos definir como uma conduta do juiz que ultrapassa a atuação puramente técnica e judicial de aplicar a lei ao caso concreto. Juízes servem para isso, para aplicar a lei ao caso concreto. Assemelha-se o ativismo judicial à doutrina do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo, consistente na ideia de que o juiz age sob a legação de defesa ética para garantir direitos e o próprio funcionamento da sociedade. O ativismo judicial é defendido, entre outros, no Brasil pelo eminente ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, entendendo, sua excelência, que o ativismo como uma escolha do magistrado em interpretar a Constituição de forma mais abrangente, expandindo o seu sentido e alcance, visando intensificar a intervenção judicial na concretização de valores e fins prescritos na lei maior. Acho que ninguém entendeu, mas ele, sua excelência, o ministro Barroso, explicou numa entrevista à revista Época em 28 de julho de 2018, diz o ministro Barroso, a Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em três dias, o resto, procurando, se acha. Palavras do ministro Barroso. E para o bebê do filho de Rosemary, ou para o filho do bebê de Rosemary, o que é o ativismo judicial? Podemos falar francamente? para esse ser diabólico, o ativismo judicial, nada mais é que um meio de ação revolucionária para que os inimigos da democracia, por meio da manipulação de princípios jurídicos, governem de forma absolutamente expúria um país. Isso é o ativismo judicial. É por isso que estamos aqui. Como surgiu o ativismo judicial? Este problema se colocou pela primeira vez na história da humanidade quando foi elaborada a Constituição americana, norte-americana. até aquele momento em todo o mundo o judiciário não era um poder independente, guardem isso. Em todo o mundo o judiciário não era um poder independente, mas subordinado ao executivo e ao legislativo. Foram os Estados Unidos da América promulgarem a sua Constituição que emanciparam o poder judiciário, constituindo-o em um poder independente. Por que o poder judiciário não era um poder independente até a promulgação da Constituição norte-americana? porque o pai da política, o pai do direito constitucional, o pai da tripartição de poderes, Charles Luiz Secundá, o barão de Montesquieu, autor de O Espírito das Leis, diz em sua obra magna, aspas, que o poder judiciário não é poder, mas função do Estado. sendo o poder de julgar invisível e nulo. O poder de julgar, dizia Montesquieu, não deve ser entregue a pessoas da elite, mas exercido por pessoas tiradas do seio do povo para formar um tribunal que não durará senão o quanto exigir a necessidade. E assim foram formados os tribunais norte-americanos. E para questionar sobre o ativismo judicial, ninguém apareceu, ninguém se levantou contra o ativismo judicial. A CCJ tentou exorcizar o filho do bebê de Rosemary, mas em maio deste ano por um voto. O PL que criminalizava o ativismo judicial foi rejeitado. Disse a relatora do projeto de lei, a deputada Cris Toniotto, em seu relatório, é assombroso que possa ter se construído uma democracia onde um juiz possa usurpar o poder constituinte e não tenha que dar satisfação de seus atos a absolutamente mais ninguém. Então, vocês me perguntariam, não tem solução? Qual a solução? Como exorcizar, então, esse filho do bebê de Rosemary? Doutor Valmor, 30 segundos para concluir. Obrigado. Este ser que está dividindo o país entre homens livres e escravos. Muito simples. Supremo é o povo, sim ou não? Sim! Sim! Numa democracia, a última palavra é do povo. e o povo constituiu um mandatário máximo dessa sua soberania chamado instituição presidente da república. É uma instituição democrática e a Constituição... 30 segundos. Já vou concluir. Silêncio. A Constituição prevê um direito que poucos juristas comentam no nosso país, eu lembro apenas do doutor professor Renato Gomes, que é o direito de petição previsto no artigo 5º, inciso 34 da Carta Magna, pelo qual qualquer cidadão que for hipoteticamente preso, ilegalmente preso por a mais alta autoridade judiciária do país, vamos pensar assim, ele pode requerer ao presidente da república. 66. Mais 10 segundos e eu termino, silêncio. E o presidente da república verificando que a decisão judicial não é fundamentada, não tem previsão constitucional ilegal e que, portanto, é manifestamente nula, ele pode expedir um decreto para dar fiel à execução à Constituição. Determinando, por exemplo, a Polícia Federal que realize a soltura do preso. E a razão é muito simples. Compete a Constituição, manter, defender e cumprir a Constituição e ao Supremo apenas a guarda da Constituição. Não precisa ser jurista para saber que manter, defender, defender e cumprir a Constituição são competências muito mais amplas do que simplesmente guardar a Constituição. Atentar contra a língua portuguesa e contra a honestidade intelectual. E agora eu termino, excelência, é quando vou citar Max Tuan que diz que ele demora três semanas para falar de improviso. Abraham Lincoln, no célebre discurso contra a escravidão, e aqui eu concluo mesmo, a casa dividida em 1858 ensinou, uma casa dividida, citando as escrituras sagradas, uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Eu acredito que este governo não pode suportar permanentemente ser metade escravo e metade livre. Eu... Aplausos 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 Abel Lincoln completa, eu não espero a divisão da união, eu não espero ver a casa cair, mas espero que ela deixe de ser dividida. Ela terá que se tornar toda uma coisa ou outra. E parafraseando este homem, eu digo, eu acredito que o nosso povo não pode mais suportar ser metade escravo e metade livre. Muito obrigado e perdoe-me pelo excesso. Obrigada, doutor Valmoura, é uma honra recebê-lo nesta casa. Nós gostaríamos... Para continuarmos, gostaríamos de ler brevemente o comentário do Celso Campos da Silva nas nossas redes sociais, na página da Assembleia Legislativa no YouTube, que diz sim à liberdade de expressão, de ir e vir, fazer cumprir a Constituição Federal do povo brasileiro. A Margaret Kuzler, que diz, o passaporte é um engodo, pois promove a segregação, assim como foi no nazismo. E muitas outras centenas de contribuições nas nossas redes sociais e também muitos pedidos com relação à interrupção dos palestrantes. Senhores, justificando aqui aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais e também os senhores, nós tivemos um número exorbitante, imenso mesmo, de inscritos. E nós conseguimos cadastrar 20 palestrantes. Nosso horário é às 5 horas da tarde. Se nós não respeitarmos o tempo, não conseguiríamos ouvir alguns especialistas, médicos, doutores. Então, é só por isso que nós estamos tentando controlar o tempo. Inclusive, a partir de agora, nós iremos ouvir por até 7 minutos a doutora Giovanna Lara, que é doutora no CDNT em Belo Horizonte, que envolve nanopartículas mesoporosas de sílica funcionalizadas como bloqueadores de junções GAP e antioxidantes contra os efeitos da radioterapia. Doutora Giovanna Lara, que nos acompanha virtualmente por até 7 minutos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada mais uma vez. Vou tentar ser o mais breve possível, explicar a parte mais técnica do que se trata essas injeções e mostrar também o que tem de errado na parte de controle social que está por trás de toda essa história, essa agenda. Vou tentar aqui. Vocês me falam se vai passar o slide, tá? Aparecendo, doutora. Tudo funcionando. O importante é passar. Vamos ver se vai passar. Tá funcionando. Ok. Então, aqui já estão os dados de sobrevivência, né? Quem teve a COVID por idade e vemos que de zero, principalmente de zero a 19 anos, é praticamente 100% de sobrevivência. As plataformas que a gente conhece como vacinas, a gente tem o vírus inativado, tratado quimicamente, o vírus inativado que passa por várias culturas celulares, a parte que tem somente a partícula viral sem o material genético, tá? E vetores bacterianos, apenas o DNA, digamos, sem nada envolvendo, né? Vetores, a parte de subunidade proteica, que é apenas, é injetada apenas a proteína de interesse, tá? E o peptídeo sintético também, pega o peptídeo que interessa e é injetado. Esse peptídeo, ele é injetado. Até aqui, todas as plataformas significam que o seu organismo entrou em contato com o vírus inteiro ou parte dele, tá? Agora, essas últimas duas plataformas que a gente conheceu recentemente, que é a de lipossomos, são as vesículas de gordura envolvendo o material genético, que no caso seria o código genético que codifica para spike, e vetores virais, que é quimérico, é a capa de um adenovírus com o material genético do coronavírus, a spike, dentro dele, tá? Então, o que acontece? Na verdade, nesse sistema, o seu corpo passa a ser uma fábrica de spike. Não se sabe como e quando se desliga isso. Esse é o primeiro perigo, tá? As vacinas, na definição, então, são pedaços do agente de interesse, né? Enquanto a terapia higiênica é adição ou subtração de material genético artificial, que foi o que aconteceu com essa sequência que codifica a proteína spike. Então, é terapia higiênica. Precisamos começar a colocar o nome correto nas coisas. Então, não é vacina, é terapia higiênica, tá? E só por ser terapia higiênica, já teria que passar por um outro processo de teste e aprovação. O artigo já dizendo aí que utiliza a terapia higiênica. Estamos participando de um experimento em escala global. O experimento da Pfizer termina em 2023, da Janssen também em 2023, AstraZeneca. E a Coronavac tem um experimento que termina em fevereiro do ano que vem. Esse tipo de pesquisa já foram feitos anteriormente com o primeiro SARS. Aqui tem os furões que foram testados, foram injetados com esse material genético e simplesmente a maioria morreu ou desenvolveu hepatite séria. Outro artigo para o primeiro SARS-CoV, indicando lá no final que era para tomar cuidado ao utilizar essa mesma plataforma em humanos. 28 tecidos têm reação cruzada com a spike, o que pode criar doenças autoimunes, tá? Um dos componentes da membrana, da gordura que envolve o material genético. Ela não é aprovada para uso humano, então não sei como a Anvisa pode aprovar isso, tá? Tá escrito aí que ele é só para apenas pesquisa em laboratório. Não houve testes de fertilidade, gravidez, genotoxicidade, que é o que acontece no DNA e carcinogênese, que é a possibilidade de levar ao surgimento de um câncer. São 50 milhões de partículas injetadas em uma pessoa a cada meio ml ou 300 microlitros, né? É isso mesmo. 500 ml, meio ml ou 300 microlitros. Da Janssen também são 500, são 50 milhões de nanopartículas, partículas virais. Da Pfizer é ainda maior, chega a trilhões. Então, nenhuma pessoa doente, a mais doente que você encontrar, ela é possível coletar dessa pessoa, essa quantidade de partículas virais. Artigo publicado com mulheres grávidas que receberam a injeção do mRNA, eles tentaram fazer um... brincar, esconder a estatística, mas, na verdade, a taxa de abortos, principalmente no primeiro trimestre, é de 82%, o que significa que a cada 10 mulheres que receberam isso, é simplesmente oito, né? Vamos dizer, oito sofreram um aborto e apenas dois bebês sobreviveram. Aqui, a proteína spike, ela atravessa a barreira hematoencefálica, quer dizer, ela vai parar no cérebro e causar vários danos. Esse artigo aqui foi publicado pelo Instituto Salk, mostrando o dano que só a proteína spike, mostrando quão ela é tóxica, causando danos na mitocôndria de células endoteliais, que são as células que formam o vaso sanguíneo, tá? A morte dessas células endoteliais. Um minuto para a conclusão, doutora. Um minuto para a conclusão, obrigada. A doutora Babel já mostra como fica o sangue antes e depois, a cruz vermelha não aceita... ...aceitados, que já sabe o problema que vai dar. A Pfizer perdeu o grupo placebo, isso aí já era para ter... o processo já era para ter sido suspenso, tá? E aqui o que eu acho mais importante é a tentativa de usar a ponte imunológica para empurrar essa terapia gênica para crianças, que não repetem todo o processo, apenas inferem a partir de... com grupos de idade maior, tá? E então isso causa intoxicação, vai causar intoxicação nas crianças. Muito importante isso, uso de ratos humanizados, que é... 30 segundos, doutora. Utilização de partes fetais em ratos para que eles respondam como se fossem humanos, tá? Essa patente mostrando que, na verdade, é o controle social e não é... O problema não é a saúde, é o controle social. E... Esperamos que alguém seja responsabilizado pelo que está acontecendo com os jovens e poderá acontecer com as crianças. E é um problema de segurança nacional, porque a partir do momento que os nossos... os nossos soldados, né? Da Marinha, Exército, Aeronáutica, PM, começam a receber isso e a ter problemas, quem vai nos proteger o país? Tá? Isso é sério. Muito obrigada, doutora. Nós pedimos à senhora a gentileza de nos enviar também esse material que a senhora reproduziu aqui para que a assessoria possa disponibilizar depois. Muito obrigada pela sua participação, muito nos honra. Nós ouviremos agora a doutora Sônia Maria de Meda Groisman Piardi, procuradora de Justiça da 30ª Procuradoria Civil com atribuições na área do direito difuso. Doutora Sônia. Boa tarde. Quero agradecer à deputada Ana Carolina Campagnolo o convite para participar dessa importante audiência pública que trata desse tema pungente e muito atual, que é o passaporte sanitário. Cumprimento também o autor do projeto 317, o deputado Filipe Estevam, pela iniciativa e todos aqueles que nos dão a honra da sua audiência. Fui convidada como integrante do Núcleo de Defesa das Liberdades e de Combate à Censura, que congrega procuradores e promotoras de justiça para refletirem e estudarem questões que envolvem a liberdade e a censura. E tem como um dos seus objetivos promover a defesa dos direitos e das liberdades individuais, combater todas as formas de cerceamento da livre manifestação. Por isso, defendemos a liberdade de escolha do cidadão entre ser ou não ser vacinado. Na verdade, sabemos que não são propriamente vacinas, mas produtos experimentais, pois nenhuma das chamadas vacinas ultrapassou, como disse a doutora Giovânia e a doutora Keny, a fase 3 de testes. Inclusive, todas estampam em seus sites essa condição. E a exceção da Coronavac, indicam que a conclusão das pesquisas deverá acontecer em 2023. Vejam só, 2023. Esses produtos só estão sendo testados ou foram testados para aplicação em adultos. Chamou muito bem a atenção a doutora Giovanna. Não foram testados em crianças. Tampouco foram testadas as combinações entre esses produtos, a chamada vacinação cruzada. Vejam, os efeitos adversos da aplicação de doses de reforço com vacinas de distintas plataformas não foi testado. Por que, então, fazer esse reforço com qualquer plataforma de vacina? E a que isso vai nos levar? Há um silêncio quase total da grande mídia na divulgação dos efeitos adversos provocados por esses diferentes produtos que, diferentemente dos experimentos de outros produtos e medicamentos, quando efeitos adversos ocorreram, não foram imediatamente suspensos os testes. Pelo contrário, continuaram, continuaram sendo incentivadas a utilização desses produtos. Outro fator, outro ingrediente que preocupa bastante nessa área é a politização do assunto COVID-19, que é extremamente prejudicial aos estudos e à própria medicina, que a vacina desvirtua os rumos do programa e corrompe, até nas suas explicações, as constatações científicas muito bem trazidas pela doutora Giovânia. Como se fossem, as vacinas hoje são apregoadas como se fossem a única tábua de salvação das pessoas, desconhecendo que aquelas que já tiveram COVID-19 e as crianças possuem um alto grau de imunidade. A questão é séria e preocupante, pois os fabricantes exigiram dos governos que se responsabilizassem pelos efeitos adversos dos produtos que eles fabricam, sob pena de não os venderem. Atitude que obrigou os países compradores a realizarem seguros milionários para cobrir possíveis indenizações decorrentes de demandas desencadeadas pelas sequelas causadas por esses produtos. Por que será que houve essa obrigatoriedade? O que estará por trás disso? São muitos os exemplos de efeitos colateriais que levaram pessoas a ficarem paralisadas, como uma amiga muito chegada que, após tomar a segunda dose da AstraZeneca, ficou com braços e pernas paralisados, sequer não podendo mais andar ou segurar uma xícara. O caso Bruno foi muito bem lembrado pela deputada Ana, que dá nome ao projeto também agora lançado, que perdeu a vida estupidamente. A moça lá de Timbó, com 27 anos também, sem comorbidades, a promotora de justiça que, com cinco meses de gravidez e saudável, também faleceu por AVC. Um minuto, doutora Sônia. Pois não. Defendemos a liberdade das pessoas escolherem se querem ou não ser vacinadas e não sejam obrigadas a tanto com a exigência do passaporte sanitário. Quero aqui destacar um trecho que retirei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6.586, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A obrigatoriedade da vacinação, a que se refere à legislação sanitária brasileira, não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito da intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano. regulamentar, regulamentar, desculpe, afigurante-se flagrantemente inconstitucional toda a determinação legal, regulamentar ou administrativa, no sentido de implementar a vacinação sem expresso consentimento informado das pessoas. Cabe aqui também destacar pequenos trechos da decisão proferida no Mandado de Segurança de Gaspar, onde a magistrada concedeu liminar para suspender a exigência de vacinação da impetrante para continuidade do exercício da atividade liberal como professora. Ela só vai destacar um trechinho aqui, porque creio que é importante, que vem de uma magistrada e nós já temos também outros exemplos de outras decisões pelo país, que também estão se colocando em dúvida e colocando-se contrária a essa obrigatoriedade do passaporte sanitário. Diz ela assim, não é possível obrigar as pessoas a se submeterem a um experimento com alto risco, principalmente aquelas que já tiveram a COVID. Deixemos que a utilização seja priorizada para os que não a tiveram e aqueles individualmente com seus médicos analisem os riscos e benefícios de se vacinar ou não. Portanto, entendemos que obrigar a fazer aquilo que não se quer... 15 segundos, doutora. Ato que é inconstitucional. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sônia. É uma honra para nós ouvi-la. Ouviremos agora o doutor José Augusto Nasser dos Santos, médico pela UFFF, mestre em neurocirurgia pela Unifesp, doutor em ciência, professor afiliado à Columbia University, professor da PUC-Rio e também pesquisador. Professor José. É uma honra muito grande estar com vocês. Quero saudar primeiro a deputada Ana Campagnolo pelo honroso convite, por toda a mesa, por todos os especialistas que estão comigo, por todas as autoridades, por todos aqueles que hoje estão juntos comigo nessa luta muito grande, rodando o país, indo de estado em estado para falar para você, não há segurança, não há segurança, não compre um carro, não compre uma casa, não compre nada na sua vida que não tenha segurança. Todo produto biológico precisa ter segurança. É a primeira coisa. Em 1966, a gente tinha a gripe suína, vacinação, morreu 25 pessoas e parou o experimento. que nós hoje temos 19 mil mortos nos Estados Unidos sem que haja nenhuma interrupção desse processo forçoso de tentativa de vacinação, embora o Biden já esteja perdendo em muitos estados dos Estados Unidos essa ordem que ele determinou. A gente não sabe exatamente quais são as grandes razões, porque nós somos pequenos e tentamos lutar todos os dias para informar a população, o povo, de que nenhum desses produtos podem ser chamados de vacina, como a gente falou. Não há revisão de segurança nessas vacinas, há uma falha em parar o SARS, há uma falha, inclusive, de bloquear qualquer uma das novas variantes que possam vir por aí e os vacinados passam a ser as pessoas vulneráveis. Com vocês, proteína S ou spike proteína, é uma proteína que é por onde eles são, vamos dizer assim, onde a gente é exposto para que a gente possa fazer anticorpos contra essa proteína. A questão é que toda essa material genético que a gente recebe, seja DNA, com vetor viral, então RNA, a gente vai produzir muita proteína S. Só que essa proteína S era aquela de o RAM que não existe mais esse vírus no planeta. O planeta agora se vê com a variante delta predominante, mais transmissível e tal. e agora esse novo Ômicron, que não tem nada de, vamos dizer assim, um bicho de sete cabeças, ele é muito menos, vamos dizer assim, perigoso do que a delta. Mas essa proteína é uma proteína mortal, porque ela não te imuniza, ainda ela atinge os órgãos, principalmente endotélio do miocardio, das plaquetas, o sistema nervoso central e nós temos coisas muito sérias. Então, uma nova explicação, esse artigo é de semana passada, uma nova, assustadora explicação potencial para a miocardite induzida pela vacina e outros problemas, publicado na revista New England, Journal of Medicine, que todo médico sabe que é a melhor, uma das melhores revistas, de vez em quando tropeça um pouco, mas, enfim, ainda é considerada uma revista de nome. Então, nós temos aqui, pessoal, tudo aquilo que é importante, que precisa ser revisto, revisado, não pode vacinar grávida, não pode vacinar criança, não pode vacinar jovem, pelo risco altíssimo que eles têm de desenvolver doenças, e pessoas que tiveram a doença. É um absurdo você vacinar de pessoas que têm anticorpo por causa da doença. Não se faz isso em doença nenhuma, mas aqui eles fazem. Nesse momento aqui, em janeiro, 22 de janeiro desse ano, morreram 182 pessoas. Esse momento era o momento que devia ter suspendido todo o processo vacinal e não deixar acontecer as coisas que aconteceram depois. Jessica Rose, que deu uma palestra para nós anteontem dentro do PAN, que eu faço parte de uma organização internacional de médicos e cientistas, pela verdade. Ela palestrou e ela disse exatamente isso, que o número, houve uma falha da vacina no mundo inteiro da vacina. Isso já é uma coisa, vamos dizer assim, consagrada, essa falha. Então, nós temos hoje 19 mil mortes, e olha quantas pessoas morreram e ficaram lesadas. E olha aqui, a gente tem, isso aqui está no verso, vocês podem entrar, que é o sistema que a gente olha o tempo todo, porque nos Estados Unidos as coisas têm números, mesmo que é 1% só do que deveria. E vocês veem aqui, 19 mil mortes já, pessoal. 19 mil mortes. Olha aqui a curva de pacientes. Se você pegar assim, as pessoas que morreram por vacina no mundo, olha esse ano, que absurdo, comparado aos anos anteriores. Isso não é uma vacina, isso é um experimento, é uma transferência genética que atinge o seu corpo todo, que faz você ter todos esses tipos de lesões. Aqui, comparado à vacina da gripe, com a vacina em mortes, com a vacina da Covid. É um absurdo o número. É um absurdo que essas empresas que ganham bilhões às custas do nosso dinheiro suado, elas possam causar tantas lesões nas pessoas e ainda continuarem dizendo que isso é obrigatório para você. Se você tem dúvida, aqui estão todas as fontes e vocês podem ver. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, porque vai há muito pouco tempo para a gente dissecar sobre tudo isso, os efeitos colaterais que eu estou mostrando aqui, a hipertensão, a coagulação, as crianças, os jovens, isso é uma faca no peito delas para elas terem miocardite. Isso é muito sério, pessoal. Tracy Hoke tem esse trabalho maravilhoso que vocês podem procurar na internet, depois eu posso fornecer os dados. A chance de miocardite é muito alta e não há razão para imunizar ninguém que tenha uma imunidade natural alta, como são as crianças e os jovens. Então, assim, pessoal, sem proteção legal, sem as farmacêuticas terem nenhum tipo de problema com a lei, elas fazem o quê? Elas nos lesam e elas nos lesam sem que elas tenham que pagar a conta. Então, assim, houve falha da vacina da Covid para o SARS-2, essa é a primeira geração, não funciona, os países e seus povos estão assim, a Deus dará, porque é coação em cima de coação, igual ao Rio de Janeiro aqui hoje, que o nosso prefeito resolveu decretar que ninguém faz mais nada sem o passaporte vacinal. E que evidência científica tem isso? se isso não impede que você infecte, que não impede que você tenha doença, que não impede que você transmita a doença, não impede que você fique hospitalizado e morra. Isso não tem o menor sentido científico. E porque nós ainda somos censurados, eles é que têm que provar o que eles fizeram, e não nós. A gente sabe que essas variantes todas, elas derrubam o grau de eficácia dessas vacinas, que no início era 95%, hoje a Pfizer está em menos de 40%. Na verdade, a 42% já está em 34% com a variante Delta. Então é isso que é o pior, porque o estudo é feito sempre no corpo de pacientes de forma errada, de forma fraudada, como a Gira tinha mostrado aqui também. Então é o seguinte, pessoal, o que nós precisamos entender e nós precisamos aqui, sair daqui bem conscientizados disso, é que as pessoas que estão hospitalizadas no mundo são as pessoas que são totalmente vacinadas. As pessoas que trouxeram o Omicom para o Brasil, que está aqui, vou mostrar para vocês a carinha deles, isso aqui são as necrópsis, mostrando as lesões que são causadas realmente pela proteína S. Mas eu quero dizer isso aqui, mais importante com pouco tempo, parem de injetar as crianças, parem, você não vai salvar a criança injetando, você não vai salvar o seu avô, a sua avó, a sua mãe, seu pai, isso é uma ilusão, isso é uma utopia, mas você vai deixar essas lesões no coração delas para o resto da vida e elas vão ter infertilidade, imunodisregulação, miocardite e outras coisas. Mais dois minutos, doutor. Você tem condição de encarar isso nos seus filhos? Lesões neurológicas graves e você ter que ficar a vida inteira se dedicando 24 horas por dia a uma criança dessa? Quem são os protetores? Eles deviam fazer as vacinas seguras e não fazem mais. Não existe uma força tarefa para discutir isso, a não ser nós que nos voluntariamos para isso. Isso devia ser o seguinte, de dois em dois anos tem que mostrar para as pessoas, para o Congresso, para os legisladores, os resultados corretos e não fazer uma pandemia do medo e diz que ter vacina é tratamento. Vacina nunca foi tratamento, vacina é profilaxia e eles não conseguem fazer isso conosco. Então não injetem criança, não injetem recuperado da doença e deixe o médico agir. Já temos alfabeto grego total de mutantes e agora apareceu Omicron e Omicron não tem nenhum grande maior problema para isso. quem está dizendo isso para você é esse cara aqui, o Prêmio Nobel, pelos seus trabalhos com HIV, Luc Montagnier e não aquele palpiteiro da televisão. E era um filme que eu ia passar para vocês. Essa é a Omicron um pouco diferente da Proteína S das outras que não tem nada a ver também, a Coronavac é melhor, isso também é puro marketing, entendeu? Mas o que é mais importante é o que o professor Jacques Fantini disse hoje. Ele disse, e ele é um cara da Universidade de Marseille, é um cara que você tem que ter todo o respeito porque ele é um cara absurdo. A variante Omicron é muito menos infectiva e virulenta do que a Delta. É esses caras que a gente precisa ouvir, o vírus ele fica mutando porque quem causa as mutações são os vacinados e a gente tem que parar de estigmatizar os não vacinados, isso está no Lancet, 20 de novembro de 2021, uma das maiores revistas do mundo, apesar de ter estropeçado também, porque todas elas são patrocinadas pelas Big Farmas. Que coincidência. Ok? Esse é o grande livro, Covid-19, os predadores globais, nós somos as presas e aqui está tudo da minha vida para quem quiser me seguir e trocar com isso. Muito obrigada, doutor. É uma grande honra para nós receber o senhor aqui, excelente exposição e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais estão todos praticamente unânimes concordando com sua exposição e com os demais. O Marcelo Maciel nos disse, por exemplo, o sistema imunológico inerente ao ser humano é a única vacina eficaz. Outro cidadão, Luiz Durigon, eu luto até a morte, mas ninguém vai vacinar meus netinhos com essa vacina assassina. Lenice. Lenice, quem serão os donos dos humanos transgênicos registrados no ConectSUS? André de Paula, teriam que dar mais tempo para esses especialistas, concordamos com você, André. Odete de Souza, parabéns aos deputados por encarar os sistemas políticos ditadores. Eunice Almeida, ninguém deve ser obrigado a receber no seu corpo uma substância experimental, isso só se vê em regimes totalitários e sanguinários. Maurício Colombo, boa tarde a todos. A doutrinação na escola onde minha filha estuda, seu professor de história faz ameaças aos não vacinados. Miriam, empresas fabricantes das vacinas só faturando e causando histerias coletivas. Nós ouviremos agora o professor Hermes Rodrigues Nery, que é especialista em bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e coordenador nacional do movimento Legislação e Vida por até 10 minutos. Professor Hermes. Vocês estão me ouvindo? o som está bom? Sim, senhor. Ok, deputada Ana Campagnolo, agradeço aí pela iniciativa, pela oportunidade de participação, demais deputados, demais presentes. Vou deixar aqui uma breve mensagem diante de tudo isso. senhoras e senhores deputados, o que temos visto desde março de 2020 é o avanço de um totalitarismo em nível global muito mais sofisticado e perverso com um aparato tecnológico, financeiro e midiático de enormes proporções sem precedentes na história que alcançou tudo e todos em todas as partes do planeta. No futuro, os passaportes de vacina em essência irão eliminar a liberdade como a conhecemos e substituí-la pela definição de crédito social dos passaportes para as suas liberdades. Se nada fizermos para deter isso, será terrível. Poucos estão se dando conta do que está acontecendo contra toda a humanidade. Poucos têm compreendido do que se trata em sua abrangência e profundidade. E poucos ainda têm se levantado e se posicionado com lucidez e coragem em defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. A história desse processo que culminou com o que vimos em março de 2020 com a agenda do poder global posta em execução em 2020 com a instrumentalização da pandemia para outros fins que extrapolam o combate à Covid-19, as justificativas sanitárias utilizadas como pretexto para esses outros fins que favorecem a quarta revolução industrial e a sociedade de 5.0. Esse processo vem desde o começo do século XX e está avançando agora de uma forma rápida e implacável para um desmonte civilizacional. Esse processo foi se intensificando para chegar aonde estamos hoje, utilizando a biotecnologia e a cibernética para esses fins. Lucro exorbitante para 1% da população mundial e controle desmedido de todos, sobre todos. As pessoas sabem que há algo errado em tudo isso, mas os tomadores de decisão apoiados pela mídia que fomentam o pânico e o medo baixam seus decretos inconstitucionais, impundam um novo normal irracional e acatam acriticamente as medidas impostas, todas elas abusivas, antinaturais e desumanas, todas elas desproporcionais. E só agem assim porque a base moral da sociedade foi solapada nessas últimas décadas. o fato é temos que reconhecer não há mais base moral cristã em nossa sociedade porque se essa base moral fosse firme haveria uma resposta muito mais efetiva e rápida diante desse enorme abuso que estamos vendo. Por isso o desmoronamento das instituições, todas elas, deixando as pessoas sem defesa vulneráveis a toda espécie de manipulação sendo que a manipulação é a pior forma de violência. Manipulação para garantir como já dissemos lucro e controle para apenas 1% da população mundial os que lucram com a pandemia. As instituições que deveriam proteger as pessoas dos abusos inclusive dos abusos cometidos pelo Estado estão hoje contra as pessoas. prevalece agora uma mentalidade cientificista de lógica utilitária que fez do cientificismo uma divindade como na antiguidade pagã a exigir o sacrifício e o sangue dos inocentes indefesos. As medidas impostas todas elas forçam bruscamente autoritariamente e artificialmente uma mudança para um novo tipo de sociedade em que o conceito de humanidade de natureza humana é substituído por uma lógica de Frankenstein para chegar ao transhumanismo que ainda não sabemos para onde nos levará tudo isso mas que exige de nós uma resposta que exige dessa nossa geração uma resposta em favor da vida. Aceitaremos essa subjugação esse aniquilamento da pessoa humana dessa forma porque não se trata de segurança sanitária isso é eufemismo mas ditadura sanitária não se trata do controle da doença do ponto de vista bioético e biopolítico como dissemos as justificativas sanitárias são pretexto trata-se do controle das pessoas trata-se de um novo totalitarismo concurso o passaporte sanitário é a estratégia para consolidar esse controle sobre as pessoas e mais controle sobre a vida em todos os aspectos o voto dos senhores deputados será conivente e cúmplice com isso ou será o voto consciente a salvaguardar ainda em tempo a nossa liberdade e a nossa dignidade pelo que já sabemos pelas informações que temos e pelos fatos que aí estão sabemos que é preciso pôr freio a isso que os gregos chamavam o furor da híbris quando o transbordamento do limite ético dá um hiperpoder um hiperpoder a plutocratas insanos que decidem acima das nações e constituições do mundo o que cada um deve fazer suprimindo a soberania nas nações a soberania nas pessoas o livre-arbítrio de cada um a oprimir tudo e todos com voracidade volúrpia de poder de lucro e controle desmesurados o que vemos então são hecatônquiros que precisam ser debelados a nossa geração vive com intensidade mais aguda o que a geração dos anos 40 na Europa vivenciou durante os regimes totalitários e mesmo no passado e em outros contextos abusos incontáveis na história cada geração é chamada uma resposta de vida agora diante de tudo isso que se abateu sobre nós dos abusos e danos cometidos por aqueles que decidiram impor na marra a agenda do poder global é preciso então conter o furor da hibris hibris que etimologicamente significa força desmedida peso excessivo força exagerada significa tudo quanto ultrapassa a medida o excesso o descomedimento a denisir em termos religiosos onde a palavra é significativamente usada hibris é uma violência uma insolência uma ultrapassagem daquilo que os gregos chamavam metron na medida em que o homem quer competir com o divino é disso é disso que se trata em sua profunda realidade e é por isso que somos chamados agora convocados a pôr freio a tais abusos e dar a resposta que se espera à pergunta de que lado de que lado estamos senhores deputados com o voto consciente escolhem pois a vida muito obrigado muito obrigada professor Hermes o senhor foi extremamente solícito com seu tempo nós agradecemos de coração porque isso garante o bom andamento da nossa audiência nós ouviremos agora a dona Arlene que é mãe do Bruno Graff e advogada e eu falei com ela anteriormente que em muitas situações pessoas precisaram se sacrificar para que outras obtivessem vitória e encontrando a dona Arlene no meu gabinete ela me contava que falaria hoje nós tomamos a decisão ouvida a boca do deputado Felipe Estevam essa acertada decisão de apelidar de nomear de batizar a partir de agora este projeto de lei de Bruno Graff e se este projeto for aprovado tenho certeza que a memória do Bruno será honrada por este parlamento muito obrigada o meu discurso hoje é mais é um alerta que eu quero fazer para todas as mães e pais do Brasil tome o meu discurso como um alerta eu sou Arlene Ferrari Graff de Blumenau eu sou mãe de Bruno Graff que veio a óbito no dia 26 de agosto Bruno sofreu um AVC hemorrágico dez dias após ser inoculado pela primeira dose da AstraZeneca Bruno tinha 28 anos era saudável sem vícios era um filho amoroso educado prestativo e ele optou por se vacinar porque já namorava uma moça há sete anos da Espanha e ano que vem ele queria ir para lá casar e ficar lá o Bruno tinha sonhos e desejo de constituir família e de me dar netos e este sonho foi interrompido para minha família também ele teve a sua vida ceifada deixando dois irmãos uma sobrinha de nove anos eu e o pai enlutados o luto implica em sofrimento em dor dilacerante que me corróia a alma ressalto que quando meus filhos eram pequenos eu trabalhava numa empresa pública e como estou aqui em Santa Catarina eu posso dizer era na Celeste que eu trabalhava e eu era concursada eu pedi demissão nessa empresa porque eu senti necessidade de acompanhar o crescimento dos meus amados filhos eu optei por educá-los por levar e buscar na escola cuidar eu mesma de sua alimentação e saúde ser mãe presente proteger e dar amor aos meus tesouros minha herança divina o meu filho é meu tesouro nossos filhos são nossos tesouros Deus preparou anjos para cuidarem de nós quando somos frágeis e vulneráveis nossos pais nos deram os cuidados básicos como comida bebida banho abrigo e proteção depois nos ensinaram a andar falar pensar estudar nos deram bons exemplos para sermos cidadãos de bens para o mundo quando nos tornamos pais recebemos essas bênçãos joias de Deus e fazemos aquilo que aprendemos para nossos filhos Deus é nosso conselheiro é quem nos ensina a cuidar dos filhos não tem estado que faça isso por nós mas a pretensão do estado com este passaporte sanitário se julga apto a cuidar de todos Deus nos fez livres e assim devemos permanecer vacina não é a solução ela é parte do problema eu recebo relatos diariamente de pessoas vacinadas que estão morrendo de AVC de miocardite de trombose de mal súbito tendo síndrome de guilhambarrê e muito mais e acreditem gente aqui mesmo em Santa Catarina tem bastante eu não dou conta de ler tudo que chega para mim a vacina era para imunizar o Bruno mas o resultado foi bem outro foi realizado o exame antieparina PF4 autoimune comprovando o vínculo óbito e vacina e que foi reconhecido no boletim epidemiológico 01-2021 que monitora os eventos adversos pós vacinação contra o covid-19 em Santa Catarina todos os eventos adversos constam nas bulas dos imunizantes mas eu pergunto cadê a bula eu tenho que pesquisar na internet os efeitos da bula e quem mora no interior não tem internet não tem um celular não tem um notebook porque eu tenho que ser a responsável pela morte do Bruno porque eu desconhecia isso eu quero saber por que quem vai se responsabilizar hoje a dor e o vazio não acaba com a perda de nosso filho por isto eu quero alertar todas as pessoas sobre a realidade existe algo muito maior e maligno trata-se uma guerra espiritual do mal contra o bem eu imploro para quem nos ouve que pesquisem na internet e ouçam quem lhes alerta não façam como eu fiz que desdenhei de quem tentou me alertar falem com todos que vocês amam pois eu fui alertada por amigas e eu achei que ela era louca quando me falava sobre a vacina não entrava no meu ouvido gente e eu paguei um preço muito alto muito caro por não ter ouvido pesquisem sobre a nova ordem mundial agenda 2030 sobre o nazismo sobre o fascismo sobre o comunismo etc e outras coisas que não posso falar mas pesquisem regimes que agem tirando direitos fundamentais dos indivíduos por exemplo não querem que você decida sobre se vacinar ou não se vacinar porque eles tem que se decidir sobre isso somos nós que temos que nos decidir tudo se resume em retirar suas liberdades e pensamento querem anular sua fé seu direito de culto e louvor ao senhor querem usar o estado para te guiar vão te censurar te calar calar com máscaras isolamento social lockdowns vão te dizer que o estado é que sabe o que é bom e melhor para você e sua família vão ditar seu ir e vir atenção passaporte sanitário é a estrela amarela de Hitler gostem ou não a história está se repetindo por falta de conhecimento e o povo está perecendo reage povo brasileiro reage informe-se por favor vamos pensar pensem comigo vacinados com uma com duas três doses preciso usar máscaras manter o distanciamento pega o vírus transmite o vírus morre do vírus ou morre da vacina como meu filho Bruno então o passaporte certifica o que serve para que na verdade trata-se de um instrumento de controle social em massa para um sistema totalitário e comunista e virá a miséria a fome censura dor sofrimento destruição lesão e morte somente quando estivermos informados e capacitados por Deus é que juntos venceremos este sistema criado para escravizar e subjugar a raça humana a perda de um filho é um grande desafio porque inverte aquilo que é esperado a ordem natural das coisas eu como mãe lutada encontro forças para pedir a todos que devemos nos unir pelas nossas liberdades de pensamento de expressão e locomoção eu luto para que o passaporte nazista e sanitário não seja implementado desta forma vocês acreditem acreditem vidas serão salvas precisamos de liberdade de escolhermos se queremos ou não sermos vacinados por este experimento que ceifou a vida do meu tesouro e que pode ceifar a vida do seu tesouro Deus proteja ilumine guie e abençoe todos os seres humanos do bem amém obrigada obrigada dona Arlene nós vamos ler mais alguns comentários das redes sociais RS Maia diz o seguinte um ótimo time que está em campo na Lesc o gol será a aprovação da lei Bruno Graff GFAB pessoal de São Paulo vamos ligar nos gabinetes dos deputados enviar e-mails cobrar pela aprovação da lei Bruno Graff Nani que seja aprovada a lei Bruno Graff contra o passaporte sanitário Lauriza Bertoli dona Arlene guerreira não obriguem nossos filhos a tomar esse experimento Vicente minha mulher está grávida e saudável não quero pôr a vida da minha filha em risco e não quero vacinar minha filha é um direito meu Natal Matos Nicolau a prefeitura de São José na Grande Florianópolis está exigindo comprovante de vacinação para quem for se matricular nas escolas profissionais Lauriza Bertoli se vacinados e não vacinados pegam e transmitem não faz sentido algum esse passaporte é só raciocinar não ao passaporte sanitário Márcio Eusébio não ao passaporte sanitário e vacinas experimentais não somos cobaias mas sim seres humanos a liberdade que temos nos foi dada por Deus e nenhum homem pode tirá-la de nós nós ouviremos agora o doutor Eduardo Bastos Moreira Lima que está conosco presencialmente e é advogado da Associação Brasileira de Vítimas de Vacina e Medicamentos Abra Abravaque Boa tarde a todos boa tarde a todas boa tarde deputada meu nome Eduardo Bastos Moreira Lima eu estou neste momento como representante da Abravaque e sou advogado da dona Arlene do caso Bruno Bruno Graff eu acho que a mensagem que eu tenho tratar e trazer para os senhores chama-se coragem a coragem é a primeira das qualidades que temos porque sustenta todas as outras qualidades se nós estamos aqui hoje o que nos une talvez seja a coragem coragem que a dona Arlene teve em enfrentar sozinha todo um sistema como advogado e perdoe a crítica que farei aqui às instituições eu me sinto envergonhado com o papel dessas instituições diante do que está acontecendo com o senhor Bruno Graff para chegarmos as informações do óbito do filho dela nós peticionamos ao Ministério Público Federal ao Ministério Público Estadual a Anvisa ao Procon a Secretaria Estadual de Saúde a Secretaria Municipal de Saúde ao AB isso para ter um único resultado o óbito foi decorrente ou não da vacina senhores e senhoras que nos ouvem e aqui trago a minha tristeza como profissional ao Ministério Público de Santa Catarina na 15ª Promotoria de Blumenau o promotor ainda que entendendo que o problema era grave disse que a competência não era com ele e transferiu essa competência não vou ficar falando muito juridiquês ao Ministério Público Federal qual não foi a resposta do Ministério Público Federal a competência é do Ministério Público Estadual são documentos deputada que depois trarei e deixarei com a casa oficiamos também a Secretaria de Estado para saber quanto a Secretaria gastou com publicidade hoje nós vivemos sob o império do medo o Estado gastou 81 milhões de reais com publicidade se nós já perdemos 33 com respiradores 80 milhões de reais é um valor expressivo para que nós não tenhamos o mínimo de segurança então deputada deputados eu entendo que com relação a Dona Arlene e outras famílias que estão enlutadas cabe a nós aqui com coragem lutar contra o que está acontecendo infelizmente também no Ministério Público Estadual nós oficiemos uma coordenadoria de apoio ao consumidor este remeteu ao coordenador de direitos humanos que remeteu a 33ª que ontem arquivou o procedimento dizendo não não é responsabilidade do Ministério Público pergunto aos senhores se não é responsabilidade do Ministério Público Estadual se não é responsabilidade do Ministério Público Federal de quem é a responsabilidade para apurar tantos mortos e tantas reações adversas da Dona Arlene dos senhores alguém tem que responder infelizmente nós estamos tentando uma posição dos entes que por dever constitucional deveria dar essa resposta mas parece que a coragem que sobra uns falta os outros seria isso que eu queria colocar para os senhores muito obrigado muito obrigada doutor Eduardo agradecemos também por respeitar nosso tempo ouviremos agora doutora Cristina Helena Fogaça Vicari Nogueira que está conosco virtualmente é médica cirurgia plástica com residência médica no Hospital da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro formada pela UFSC em 98 doutorado em cirurgia pela Universidade Autônoma de Barcelona MBA em gestão de presas médica com registro e atuação no Brasil em Portugal na Espanha e na França doutora Cristina muito obrigada eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse momento estou ainda tocada pelas palavras da mãe do Bruno porque também sou mãe e me coloco no lugar dela e me solidarizo e isso me faz ter mais força e coragem para continuar para continuar falando o que eu venho hoje falar aqui essa iniciativa eu não vou repetir muitas coisas do que os meus antecessores já disseram brilhantemente mas eu vou dizer que essa iniciativa é importantíssima porque a partir dela nós podemos mudar uma realidade que infelizmente está se tornando quase imutável a realidade na Europa hoje eu estou falando da Espanha nesse momento eu vivi o início do coronavírus quando chegou aqui na Europa eu fugi literalmente da Espanha e fui para o Brasil no último voo que saiu da Europa em 15 em 14 de março de 2020 e eu voltei para a Europa somente no dia 5 de junho de 2020 eu pensei que eu nem ia mais voltar a situação aqui era uma situação de guerra realmente morreram muitas pessoas foi um quadro muito trágico mas agora olhando para trás nós vemos que a maioria dessas pessoas foram idosas nós sabemos que no velho continente existe uma população idosa muito grande e que a maioria dessas pessoas que morreram nessa época foram idosos mas o controle social que é sobre o que nós estamos falando nesse momento o controle social aqui na Espanha e nos outros países da Europa foi inimaginável e nós estamos vendo isso acontecer novamente eu acabo de ler para poder informar a vocês a Alemanha está voltando realmente ao nazismo a Alemanha vai proibir as pessoas de saírem na rua a partir de fevereiro as pessoas só vão poder se relacionar com seus entes familiares e vão ser obrigadas a se vacinarem depois existem uma série de informações que chegam até a gente que nós não sabemos até que ponto é verdade mas de controle social que são assustadoras quando na realidade nós médicos tenho vários colegas participo de grupos no mundo inteiro nós médicos que estudamos e que vamos a fundo sabemos que essas drogas que chamam de vacinas são experimentais no mínimo até 2023 2023 então isso que se está fazendo atualmente é um crime contra a humanidade e existem já relatos de por que isso vem acontecendo em termos do direito e aí eu gostaria até de pedir ajuda aos advogados e à procuradoria e a todos os membros que nos assistem porque isso vem acontecendo em virtude da mudança da legislação em relação ao direito sobre os lucros dos medicamentos que ocorreu há cerca de 15 anos e eu tenho isso aqui marcado porque essa semana eu vi isso na televisão aqui na Espanha um médico psiquiatra foi a primeira pessoa que levantou a voz falando contra isso então me chamou atenção o que ele falou sobre uma lei que foi modificada em 1994 os aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio que fazem a esses laboratórios e que nós não temos a mínima ideia de que isso acontece então as pessoas me perguntam mas por que que isso acontece isso é científico isso não é científico isso visa o lucro passaram por cima da medicina chamaram isso de ciência e todos esses experimentos visam somente o lucro e a Europa que é um que é um continente rico o que faz nesse momento é tentar garantir as vacinas para todos os seus membros a despeito de tudo que aconteça no resto do mundo então isso é sim uma nova forma de nazismo de segregação e é um crime contra a humanidade injetar substâncias experimentais nos seres humanos de uma vacina que foi fabricada em dez meses quando nós sabemos que a vacina mais rapidamente fabricada no mundo foi a vacina contra a cachumba que levou quatro anos e eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para finalizar por que que não existe vacina contra o vírus HIV que aliás ontem se comemorou o dia do HIV para a luta contra o HIV até hoje os vírus mutam é muito difícil fazer uma vacina para esse tipo de vírus existem vacinas sazonais como é o caso da gripe e poderia ser uma saída eu não sou e nunca fui contra nenhum tipo de vacina sou vacinada meus filhos são vacinados até as vacinas que não são obrigatórias acontece que não se trata de uma vacina se trata de um experimento que está sendo feito a nível mundial isso realmente parece um campo de concentração então situações como nós que nós estamos vivendo hoje de pessoas que são impedidas de ver os seus familiares de pessoas que morrem e não podem enterrar os seus mortos eu tratei diretamente e tem uma planilha de Excel isso não é uma casuística porque ela é patética mas todas as pessoas que chegaram até mim eu tratei mais de 150 pessoas entre Portugal Espanha e Brasil e graças a Deus nunca tive nenhum óbito tive dois pacientes que foram internados um chegou a ir para a UTI mas todos seguiram as medicações cada uma na sua fase correta estudando a fisiopatologia da doença o que está acontecendo naquele momento e tratando segundo a fisiopatologia e seguindo a esses pacientes todos os dias eu faço parte de vários grupos que continuam fazendo isso no Brasil Para concluir doutora Cristina 30 segundos A minha família até hoje todos usando profilaxia um membro da minha família ficou doente e foi tratado e saiu bem então essa não é a solução só para concluir eu agradeço novamente e reitero que essa não é a solução vai haver eu acredito vacinas que sejam confiáveis mas elas ainda não existem e os tratamentos reposicionados funcionam muito obrigada Obrigada doutora Nós ouviremos agora Lucas Henrique Feitosa de Matos professor que está conosco virtualmente pelo tempo de até 5 minutos meu áudio está funcionando bem? Sim senhor caríssima deputada Carolina Campagnolo uma grande honra estar numa audiência pública com a senhora a senhora faz um excelente trabalho exemplo para o Brasil inteiro gostaria de cumprimentar os demais deputados que assistem a audiência e também o povo de Santa Catarina bom o passaporte sanitário é um assunto que costuma levar as pessoas a imaginar que versa sobre vacinação mas como deu para perceber durante toda a audiência isso é uma grande farsa é mentira passaporte sanitário não tem nada a ver com vacinação nem com imunização passaporte sanitário tem a ver com controle social bom o melhor jeito de se ver o passaporte sanitário é vê-lo como a primeira obrigação nas nações ocidentais para que toda pessoa porte obrigatoriamente o certificado digital para que possa ser considerado como um cidadão então vou dar um exemplo claro para vocês e muito atual do que aconteceu hoje no município do Rio de Janeiro hoje o prefeito do Rio Eduardo Paes baixou um novo decreto aumentando as restrições com o passaporte sanitário onde qualquer cidadão que não tiver recebido vacina não tem escolhido não receber vacina não pode sequer tomar um táxi ou um carro de aplicativo então se eu tiver agora em casa passando mal e precisar ir para o hospital eu não sei dirigir eu tenho que ir andando porque eu não posso entrar no carro não posso tomar um táxi não posso chamar um Uber um aplicativo do 99 então vejam vejam que absurdo é você reduzir todo cidadão né a um certificado digital a um QR Code 100% rastreável e pior 100% modificável hoje esse QR Code do ConnectSUS ele está atrelado ao esquema de vacinação amanhã eles podem ele pode ser atrelado a tua opinião na internet ele pode ser atrelado a teu posicionamento a favor da família a favor da vida contra o aborto a favor da educação domiciliar e por qualquer outro motivo o problema é que não para aí uma vez que eles obtiverem todo o controle sobre a população que eles conseguirem enxergar onde você está indo porque esse que é o passaporte sanitário é eles saberem qual academia que você frequenta qual escola você frequenta qual ônibus que você pega o trajeto que você faz para ir de casa para o trabalho qual restaurante que você vai qual sistema que você vai aos finais de semana depois que eles obtiverem todo o controle sobre a população o próximo passo é estabelecer o que já acontece na China e se chama de sistema de crédito social que é atrelar uma pontuação à conduta do cidadão de acordo com a régua moral do partido no caso da China o partido comunista imagine os senhores um sistema robusto tecnológico capaz de controlar a vida de cada um dos cidadãos da nação na mão de um ditador como um certo candidato à presidência do ano que vem que disse em entrevista recente que quer regular a internet no país que diz que as publicações precisam ter um parâmetro e você não pode dizer tudo o que vem na sua cabeça tá bom então uma vez que se estabelece o controle sobre a população o próximo passo é estabelecer o sistema de crédito social para punir você que tem uma conduta diferente do que pensa o partido para você ter uma ideia na China se você critica o presidente você perde o ponto no sistema de crédito social se você frequenta um culto não autorizado pelo governo comunista você perde o ponto no sistema de crédito social e pessoas com pontuação ruim não podem ir ao supermercado não podem em emergência do hospital não podem tirar uma passagem de trem não podem nem emitir um passaporte para fugir da China são cidadãos não de segunda mas de trigésima quadragésima classe tá bem então resistir ao passaporte sanitário hoje não é somente resistir as nossas próprias liberdades individuais como é também resguardar todo o projeto da democracia no Brasil e no mundo inteiro porque desde o que aconteceu lá nos Estados Unidos da América no ano passado as pessoas olham e a única esperança que elas têm no mundo inteiro é o Brasil a nossa democracia é a esperança para o mundo não existe nenhum outro país que pode resistir a isso somente o nosso todo mundo olha para a gente agora e conta com a gente então peço aos caríssimos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que aprovem esse projeto batizado com o nome do Bruno Graff belíssimo nome eu fiquei muito emocionado com as palavras da mãe dele sabe que seu filho deu testemunho e a morte dele não será em vão a morte dele será pela liberdade de muitas pessoas no nosso país e em segundo lugar eu gostaria de pedir aos deputados que façam o seguinte investiguem o consórcio conectado um consórcio de prefeitos que está usurpando na totalidade dos prefeitos a competência do governo federal para impor essa tirania tecnológica no Brasil e curiosamente o presidente do consórcio conectar é o prefeito de Florianópolis Jean Loureiro investiguem esse cidadão e tenho certeza que vocês vão achar muita sujeira debaixo do tapete muito obrigado muito obrigada professor Lucas foi uma honra ouvi-lo nós ouviremos agora José Paulo Nogueira da Silva que é representante do movimento cristão pela liberdade que está conosco presencialmente por até cinco minutos senhora deputada Ana Campagnolo em nome de vossa excelência quero cumprimentar aqui toda a mesa composta os demais deputados e autoridades do legislativo serventuários também quero cumprimentar aqui a minha família que me acompanha desde Chapecó junto com a Ana Miller nossa assessora de imprensa e em nome deles cumprimentar todos os nossos amigos que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem dos seus lares antes de iniciar a minha palavra quero fazer aqui uma solicitação a presidenta da mesa se possível for encaminhar a nós a relação dos deputados presentes para que nós conheçamos aqueles que dão valor a essa causa tão importante para as nossas vidas senhoras e senhores há dois anos atrás nós seríamos chamados de conspiracionistas se nós pelo menos imaginássemos ou levantássemos a possibilidade de nós estarmos aqui discutindo direitos já consagrados na nossa carta magna como o direito de ir e vir o direito à liberdade mas cá estamos nós os tempos são difíceis as sagradas escrituras no livro do êxodo ele nos fala sobre um povo que aproximadamente 3.700 anos atrás tornaram-se escravos do maior império da época o império egípcio o malicioso plano foi elaborado e detalhado em fases para destruir aquele povo destruir aquela nação e aos poucos aqueles hebreus foram fraudados do seu senso de valor próprio da sua autoconfiança e foram transformados inconscientemente em participantes da sua própria escravização hoje nós vemos a história se repetindo a escravidão não acontece com decreto único ela vem em escala vemos hoje que a estratégia é a mesma quatro fases foram elaboradas para naquele tempo escravizar os hebreus a primeira fase foi uma propaganda massificada segunda fase foi um isolamento daquele povo a terceira fase foi a degradação moral e física daquele povo e a terceira fase a quarta fase foi uma mortandade generalizada daquele povo após 3.600 anos aquele mesmo povo hebreu agora conhecido como povo judeu nós vemos que repete-se a mesma história após 3.600 anos sobre o terceiro Reich de Adolf Hitler a eficiente estratégia usada pelo faraó egípcio naquele tempo é retomada e os passos da escravização agora dos judeus é posto em prática e pasmem são as mesmas propaganda massificada com Joseph Goebbels o ministro da comunicação de Hitler isolamento dos judeus nos guetos a degradação moral e física fazendo-os trabalhar homens e mulheres até 12 horas por dia em trabalhos forçados até mesmo a exaustão e a morte a quarta fase a morte daqueles inocentes quando segundo especialistas até 6 milhões de judeus foram exterminados povo catarinense vocês podem ficar perguntando e o que isso tem a ver com passaporte vacinal passaporte sanitário a história se repete há um paralelo nos métodos usados no combate à pandemia atual com o padrão usado pelo faraó egípcio e usado por Adolf Hitler e seu staff nós vemos hoje no combate à pandemia essas quatro fases se repetindo nós vemos por exemplo a massificação da propaganda em torno do objetivo o isolamento a degradação quando essa fase está sendo imposta onde através do apartado sanitário que estão chamando de passaporte vacinal será criada uma nova casta de pessoas excluídas do convívio social sem acesso a repartições públicas serviços de saúde acesso à justiça bancos e outros senhoras e senhores faço aqui um parêntese para falar aos projetos de tiranos que estão surgindo na nossa sociedade o faraó egípcio há 3.700 anos atrás julgava que por ter o poder e as leis nas mãos estaria isento de julgamento mas eu digo ele estava enganado o seu império ruiu o seu orgulho foi abatido e a sua família foi sacrificada os membros do terceiro Reich tal qual aquele julgavam também que por ter o poder e as leis a seu favor podia usá-los desmedidamente mas eles se enganaram após a guerra instalou-se o tribunal de Nuremberg todos foram julgados e condenados alguns a morte outros a prisão perpétua senhoras e senhores deputados lembrem-se a história não perdoa aqueles que vacilam não esqueçam esta crise sanitária há de passar vossas excelências todos no próximo ano passarão por um julgamento implacável que é o julgamento das urnas e o julgamento das urnas ele não perdoa e ali nós saberemos avaliar quem é defensor da liberdade e quem tem o coração tirano o povo catarinense ele tem a essência da liberdade e quero deixar claro aqui a nossa militância não é contra a pesquisa a nossa militância não é contra a pesquisa não é contra a ciência não é contra as vacinas a nossa militância a nossa resistência é contra a obrigatoriedade contra a arbitrariedade e contra o precedente que tais atitudes podem abrir trazendo consequências irreparáveis no que diz respeito às nossas liberdades e à dignidade das pessoas que não terão mais o direito assegurado de tomar decisões sem opressão senhoras e senhores quero falar aqui àqueles que tem coração tirano palavras que não sucederam os que não sucederam já falaram de Abraham Lincoln que sabe as palavras usou quando ele disse durante a guerra de secessão podem se enganar a todos algumas vezes pode-se até enganar alguns o tempo todo mas não se pode enganar a todos o tempo todo o julgamento virá o julgamento será sem misericórdia será implacável e eu quero finalizar aqui as minhas palavras com um texto bíblico Isaías capítulo 10 versículo 1 e 2 que diz ai daqueles que fazem leis injustas que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo 30 segundos 30 segundos para terminar obrigado pela vossa benevolência nobre deputada povo abençoado estamos vivendo dias difíceis se nós não nos posicionarmos agora que podemos chegar ao tempo que queremos quereremos nos posicionar e não poderemos que Deus abençoe essa casa legislativa que Deus abençoe o Brasil que Deus abençoe nossas instituições que Deus abençoe o povo catarinense e nos livre de leis injustas muito obrigado muito obrigada pastor José Paulo respondendo ao seu requerimento estiveram presencialmente conosco o deputado Felipe Estevam que é autor do projeto de lei o deputado Gessé Lopes que estava conosco até poucos minutos atrás virtualmente está conosco o deputado Sargento Lima temos também aqui o vereador Maicon vereador aqui em Florianópolis saudações vereador e temos também a participação do vereador William Tonese de Joinville que enviou uma mensagem pelas redes sociais dizendo que protocolou o projeto de lei ordinária número 293 que visa também proibir o passaporte sanitário na cidade de Joinville entre outras considerações estes foram os políticos presentes nas redes sociais a Marilsa comentou pelos direitos constitucionais a livre escolha a liberdade de consciência e de crença pelo direito de termo de consentimento informado não a discriminação não ao passaporte sanitário Rakan disse Ossemer terapia genética é uma caixa de Pandora é segregação ninguém se responsabiliza pelas doenças após a vacina não podem escolher não podem fazer isso com as pessoas tirar a liberdade outra pessoa comentou já deu para perceber que a nova variante tem relação com a vacina e muitos outros comentários que nós temos recebido ouviremos agora o doutor João Padilha que é advogado líder do movimento o conservadorismo Floripa e que está conosco presencialmente por até 5 minutos toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo senhores é por ela que nós estamos aqui hoje conheço muito dos senhores e a luta que a gente está travando aqui em Florianópolis como exemplo já tem 3 meses queria saudar primeiramente a nobre presidente da mesa deputada Ana Campagnolo o grupo o Instituto Santo Agostinho eu peço a gentileza que levante vocês são responsáveis por isso acontecer e também na Câmara de Vereadores por favor uma salva de palmas o grupo conservadorismo Floripa também compareceu a todas as manifestações foram 4 sessões na Câmara fomos tratados como ladrões lá o vereador Maicon defendeu essa pauta aqui a gente tem 3 deputados graças a Deus defendendo essa pauta da liberdade não é a gente não está falando de saúde a gente está falando de liberdade senhores não somos contra a vacinação a gente é contra o rompimento da liberdade contra o passaporte sanitário foi o que a gente mais gritou lá na Câmara de Vereadores passaporte sanitário não ouvi passaporte sanitário é unânime isso é unânime entre nós é muito difícil falar depois do doutor Valmor doutor e Rui Arno Richter né e o doutor que são ungidos a gente sabe todos eles tem as suas as suas crenças e são ungidos por Deus senhores muitos representantes aqui do parlamento falam sobre igualdade de raça igualdade de gênero igualdade de cor agora eu quero ver eles defenderem a igualdade entre os cidadãos porque hoje nós somos cidadãos amanhã não vamos perder todos os nossos direitos nós já estamos negociando as nossas liberdades e quando a gente negocia nossas liberdades a gente já perdeu as liberdades já dita pelos meus antecessores aqui são as liberdades constitucionais os direitos de ir de vir e tantos outros mencionados um exemplo de controle social que também já foi dito aqui e já está transitando aqui em Santa Catarina foi a câmera no uniforme dos militares vocês lembram dessa situação foi instituído pelo Instituto Igarapé de Ilana Sabó financiada pelo Jorge Soros da Open Society isso é um projeto do globalismo a gente está à mercê deles só que vocês estão aqui lutando contra isso eu peço encarecidamente não desistam eu estava muito satisfeito hoje até que minha colega de trabalho falou que a proteína Spike pode ser transmitida por saliva só que eu não me vacinei até agora só que minha esposa se vacinou então eu posso estar exposto nesse momento tanto por saliva como por fluidos se é que vocês me entendem senhores desde março de 2000 19 de março de 2020 a gente está lutando contra a tirania desse prefeito como exemplo que tantos outros estão agindo dessa forma fizemos manifestação carreata manifestação na frente da Câmara dos Vereadores na frente da Prefeitura fizemos até uma visita para ele para ele liberar as escolas na casa dele lá no Jurerê levamos um carro de som e saudamos ele com 19 mil watts pelos pais da Educação SC talvez alguém aqui alguns aqui participaram senhores eu não tenho medo do que está acontecendo alguns brasileiros não são vocês que tem medo talvez vocês saibam que 40% dos pracinhas 40% do efetivo do exército na segunda guerra mundial se evadiram houve os desertores 40% então no auge da guerra praticamente metade desistiu de ir para a guerra eu não vou desistir e eu acredito que todos vocês aqui estão nessa guerra também não vamos desistir senhores para concluir para concluir a gente já comentou essa situação a gente pode fazer um paralelo muito clássico muito fácil entre as obras de George Orwell 1994 e também admirava o mundo novo de Aldous Hustley o que eles trazem para nós eles trazem o totalitarismo e a sociedade planificada é o que eles querem fazer com a gente e eles já estão conseguindo que tem gente que já está exigindo a terceira dose não só os governantes mas tem pessoas que querem a terceira dose eu não quero para mim nem para meus filhos nem para minha família por que eu mencionei o clássico da literatura porque existe um poeta um escritor austríaco existiu que é o Hugo von Hofmannstall ele dizia nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura então a gente está fazendo o que a leitura do que já aconteceu isso já foi escrito tanto na literatura dos crimes que acontecem contra os abusos dos direitos a gente não pode ceder só que se a literatura não é suficiente para vocês o que a gente tem eu digo não para vocês mas para quem está ouvindo a gente porque eu sei que todos vocês são contra o passaporte sanitário ou não? Passaporte sanitário? Não! Passaporte sanitário? Não! Unânime então senhores se isso não é suficiente o nosso o doutor José já disse o que aconteceu na época da segunda guerra do terceiro Reich né? um minuto para concluir muito obrigado tudo o que aconteceu em razão dos dos judeus né? todas as privações que já aconteceram em razão dos judeus isso aconteceu tirando um pequeno direito o direito de circular o direito de acessar uma escola de ficar um ano estudando em em sistema digital né? Imagina o malefício que isso traz para as crianças principalmente de ter idade além disso isso a gente pode rever também em Hitler e o desarmamento um livro que eu recomendo para vocês as armas elas foram diminuídas não de uma vez só mas o calibre depois a espessura depois o número de projetos que vocês tinham né? que eles tinham então para concluir não são não é o legislativo nem o executivo que está decidindo isso são os milionários globalistas senhores o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas eu peço a gentileza de que levantem para a gente fazer a oração do pai nosso em nome do pai do filho do espírito santo amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém muito obrigado senhores 30 segundos essa guerra não é uma guerra política eu vi alguém falando aqui sobre lado A lado B não é uma guerra política essa guerra é uma guerra espiritual fique com Deus obrigada doutor Padilha nas nossas redes sociais nas redes sociais da Assembleia Legislativa que estão acessíveis a qualquer um pelo canal da Assembleia SC a Bia comentou o seguinte o prefeito de Florianópolis está indo aos bairros de Ivan para vacinar a população isso é um absurdo quando isso foi feito em alguma outra campanha de vacinação ninguém acha estranho Vando Silva a Covid matou em dois anos 5 milhões de pessoas em um universo de quase 8 bilhões a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões em um universo de apenas 2 bilhões de pessoas Val Santos senhores deputados foram eleitos para defender as nossas liberdades não ao passaporte Andréia Zanola pais nas minhas filhas ninguém toca muito obrigada pela participação de todos os senhores nas nossas redes sociais a participação do cidadão é fundamental para o debate democrático nós recebemos também uma notificação do vereador Betinho do município de Massaranduba que faz questão de que seja lida nesta audiência pública que apresentou o projeto de lei 005 2021 também para proibir o passaporte sanitário no município de Massaranduba senhores nós ouviremos agora nós ouviremos agora o doutor Jefferson Rocha que é advogado diretor jurídico da Andaterra e vai falar conosco também sobre este assunto de importante debate está conosco presencialmente pelo tempo de até 5 minutos muito obrigado obrigado deputada Ana Campagnolo parabenizar esta audiência pública que representa uma resistência contra tudo o que temos sofrido de imposição nos últimos tempos eu represento uma entidade chamada Andaterra que é uma entidade de produtores rurais sou advogado produtor rural e também o movimento Brasil Verde Amarelo que congrega entidades de classe em todo o país e nós debatemos internamente esse assunto deputada Ana e chegamos evidentemente a conclusão de que ninguém pode ser submetido a um tratamento experimental e usamos como base a legislação brasileira a constituição da república o artigo 5º e notadamente o decreto 592 de 6 de julho de 1992 que recepcionou o pacto internacional sobre direitos civis e políticos isto é muito importante que todos saibam que no seu artigo 7º está muito claro será proibido submeter uma pessoa sem seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas portanto o movimento Brasil Verde Amarelo assim como as senhoras e senhores aqui se posiciona veementemente contra a obrigatoriedade da vacinação e a obrigatoriedade do passaporte e é muito importante nesse momento que os parlamentos locais o legislativo estadual e os municipais que têm esta competência de legislar enfrentem a matéria e legislem para que nós tornemos os municípios os estados livres desta agenda global eu só queria trazer um detalhe eu não sei se conseguiram colocar aqui uma exposição que eu fiz a pedido de uma integrante do nosso movimento Cirlei Rattier na semana passada nós estivemos falando sobre esse assunto pode tocar para frente um pouquinho um pouquinho mais para frente mais para frente mais para frente mais para frente aí volta eu quero fazer aqui para vocês uma denúncia não é e espero também que os parlamentares possam levar essa denúncia adiante existe além de todas as restrições absurdas um mercado controlado por uma meia dúzia de empresas mundiais as chamadas Big Pharma que controlam que detêm o domínio das patentes das tais vacinas contra o coronavírus é um mercado bilionário eu só vou dar o exemplo da Pfizer e da BioNTech que tiveram lucro com a venda das vacinas em 2021 de 63 bilhões de dólares nada contra o lucro de uma empresa agora numa situação como essa a BioNTech por exemplo que saiu de um prejuízo de 43 milhões de euros para um lucro de meio bilhão de dólares por conta desta vacina há de se levantar uma suspeita e detalhe deputada presidente agora é a denúncia existe um mercado aqui um mercado oferecendo uma propina uma propina não uma um percentual sobre as vendas dessas vacinas isso está ocorrendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro um dólar por cada vacina aplicada é o que pagam algumas dessas empresas aos seus comerciantes que saem aí a vender vacinas por isso que a gente tem que acender o sinal de alerta tivemos uma oportunidade ímpar de investigar esse assunto na CPI da pandemia que virou um palco grotesco de ataques ao governo e perdeu uma enorme oportunidade por exemplo de investigar para onde foram parar os 33 milhões de reais que este governador um dos mais incompetentes gestores da história do estado de Santa Catarina foi o grande responsável por sumir com este dinheiro e o que dizer então da escolha dessas vacinas pelos gestores públicos porque que prefeitos aí queriam fazer parcerias direto passando sobre estado e união direto com as empresas tem algo de podre no reino dessa Dinamarca e tem que ser investigado e o parlamento de Santa Catarina não pode se furtar a esta responsabilidade pode passar adiante só porque o meu tempo é curto pode tocar mas aí olha só esta empresinha aqui dos Estados Unidos só um segundinho deputada mais três segundos esta empresinha dos Estados Unidos a Nova Vax em novembro de 2019 a ação dela valia 3 dólares e 99 com a grande invenção da vacina foi para 217 dólares um lucro de 5 mil e 400 por cento isto tem que ser investigado isto deve ser levado a cabo achar os responsáveis primeiro por espalhar o vírus não se discute o problema da onde veio o vírus quem fabricou o vírus quem está criando as dificuldades para vender as facilidades e nós produtores rurais somos vítimas desses oligopólios aqui quando criaram uma tecnologia chamada transgenia usando a transgenia na soja foi uma grande revolução foi algo até benéfico para a produção nacional e a produção mundial de alimentos não tenha dúvida disso agora entregaram aquilo para depois cobrar royalties absurdos no começo eram 5 reais por hectare hoje são quase 200 reais por hectare que nós temos que pagar não é nem um oligopólio é um monopólio só existe a Bayer que comprou a Monsanto então é a mesma coisa amanhã vão exigir royalties dos vacinados que tem a tecnologia da Pfizer no organismo afinal de contas vão dizer eles a sua defesa não é do seu do seu sistema imunológico mas de uma vacina patenteada pela Pfizer por mais 10 presidente muito obrigado pela oportunidade agradeço imensamente e mais uma vez o preço da liberdade é eterna vigilância nós da Andaterra do movimento Brasil Verde Amarelo somos contra o passaporte vacinal e apoiamos de forma incisiva e clara a legislação que será aqui aprovada pela Câmara pela Assembleia Legislativa a legislação Bruno Graff esse projeto de lei tão importante para nos dar liberdade um abraço a todos e vamos em frente obrigada doutor Jefferson nós ouviremos agora a professora doutora Maria Emília Gadelha Serra formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 88 em otorrindonaringologia em cirurgia da cabeça e pescoço pela Escola Paulista de Medicina membro da diretoria da Associação Brasileira de Homeopatia e Homotoxicologia doutora Maria Gadelha a senhora tem 10 minutos 10? meu Deus 15 não pelo amor de Deus não não dá tempo assim tem pontos muito importantes a falar aqui bom vamos correr eu gostaria de agradecer o convite dessa casa é um prazer estar aqui estive na reunião ocorrida em Florianópolis e espero colaborar para o melhor entendimento de todos então saúdo a deputada Ana Campagnolo por essa iniciativa e estou aqui na condição de médica com quase 33 anos de experiência experiência limpa de medicina praticada de forma correta e também como pós-graduada em perícias médicas por esse motivo me interessei em estudar essas vacinas não tenho nenhum tipo de conflito de interesse a declarar e lembro a todos que o médico tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida também quero deixar claro que eu venho sendo taxada de mentirosa geradora de fake news médica enganadora vários veículos de comunicação estão fazendo isso não só comigo com vários médicos e eu gostaria de ver se faço esse vídeo porque eu tenho dito que os produtos que estão aí são experimentais esse senhor aqui é o senhor Gustavo Mendes Lima Santos é o gerente da Anvisa responsável pela aprovação dos produtos que estão aí vamos ver se consigo passar o vídeo então a ideia de que ainda vamos autorizar um produto que ainda está em caráter experimental ou seja ainda precisa se ter muito cuidado ao observar o seu desempenho de segurança e de eficácia e que para isso também a empresa precisa apresentar estratégias de monitoramento já que é preciso acompanhamento já que tenho nessa experiência que a gente chama de uso emergencial no sentido de que vai estar uma população maior exposta a vacina então precisa sim do acompanhamento próximo e isso a empresa precisa trazer ou discutir com a gente doutora se a senhora desligar seu vídeo enquanto exibe os slides pode ser que a conexão melhore por favor pronto conseguiram ouvir sim sim positivo então o senhor Gustavo ele faz parte dessa associação internacional que é esse conselho internacional de harmonização de normas para medicamentos e basicamente essa instituição ela é patrocinada pela indústria farmacêutica né então a indústria farmacêutica dita as diretrizes e a Anvisa que obedece então por esse motivo eu estou processando ao UOL o Estadão e todos que disserem que eu sou uma médica enganadora porque eu estou falando a verdade né então eles vão ter que se explicar com toda a evidência que está aí esse rapaz ele ficou paraplégico né é um caso no Paraná no Foz do Iguaçu né e aqui nós temos esse caso desse menino também no Paraná e esse outro ambos da mesma idade mortos por infarto fulminante coincidentemente esse depois de tomar vacina Pfizer esse aqui em investigação né então nós temos que entender que existem condições chamadas paradigmas que servem de padrão normas e existem as falácias que é um tipo de argumento utilizado com a intenção de parecer correto mas que geralmente omite algumas informações por trás do discurso essas agências de fact-checking estão fazendo isso se auto-intitulam detentoras da verdade né quando na verdade estão manipulando a opinião pública então existem vários paradigmas e falácias que estão sendo colocados no nosso dia a dia como se fosse em verdade por exemplo não existe tratamento medicamentoso para covid todos nós sabemos que existe sim basta ver o número de pessoas recuperadas em cidades como Porto Feliz Porto Seguro é outro outra afirmação as vacinas são um dos maiores avanços da humanidade são sempre seguras não são sempre seguras volta e meia alguma vacina retirada do mercado por causa por vários motivos né novas tecnologias permitem produzir vacinas seguras em seis meses isso aqui é um absurdo completo mas é repetido a exaustão os vacinados contra covid não transmitem a doença mentira né as vacinas contra covid diminuem a chance de morrer pela doença sabemos que não e somente venceremos a covid com 100% da população vacinada também não é verdade isso aqui é um argumento falacioso para induzir a população a se vacinar e dar lucro para as empresas e essa última que é a pérola vacinar é um ato de generosidade que protege a sociedade há controvérsias né bom então como não existe tratamento teórico para covid é o que eles dizem é necessário desenvolver e aprovar vacinas feitas em tempo record então se instituiu o tal do paradigma pandêmico ou velocidade pandêmica isso foi veiculado por revistas anteriormente consideradas boas né tipo Nature New England Journal of Medicine só que agora se aceita essa aglomeração de fases na pesquisa clínica quando isso não é não pode ser assim né isso foge a qualquer critério de segurança esse essa introdução desse paradigma pandêmico vem por instituições que obviamente são patrocinadoras de vacinas querem vender vacinas né opa e aí nós sabemos que é preciso ter toda essa sequência o registro sanitário em geral só é fornecido após a conclusão da fase 3 que está acontecendo agora que pinçam uma pequena porção de pessoas examinadas uma porção ínfima tipo de 40 mil 44 mil pessoas decidem tudo em torno de 2 mil pessoas isso é inacreditável né e o principal é a testagem pré-clínica em que os estudos de genotoxicidade quando se vê a lesão material genético e a keratogenicidade o risco de malformações também deixaram a desejar nessas situações então quando eu afirmo que esses produtos são experimentais além do fato da declaração do gerente da Anvisa responsável pela aprovação vocês puderam ouvir e ver tem também os links do clinicaltrials.gov do governo americano que mostra que todos estão em fase 3 com datas de conclusão em 2023 exceto a Coronavac que teoricamente termina em 2022 então nós estamos falando de produtos que são chamados de vacinas mas que não são vacinas e isso tem que ficar claro eu poderia acabar a apresentação aqui hoje nós estamos tomando decisão e forçando as pessoas a serem inoculadas com armas biológicas venenos lixos somente porque foi veiculado que esses produtos se chamam vacinas as pessoas estão sendo enganadas isso é um engano é uma mentira e quem faz esse engano existe toda uma técnica esse artigo foi publicado em fevereiro desse ano elencando 12 táticas de comunicação para você induzir uma pessoa a se vacinar contra a covid quer dizer propaganda isso tem até hierarquia mostrando e aí vale tudo vale participar de sorteio com carro novo vale também um programa com uma garota de programa 30 minutos é uma coisa sui generis ninguém nunca ofereceu esse tipo de benefício para você se vacinar contra sarampo então vamos ficar espertos o comprova que é essa instituição que faz reúne os veículos de comunicação se diz uma iniciativa sem fins lucrativos mas aí no próprio site estão aqui os financiadores o Google News Initiative e o Meta que é o novo nome do Facebook que tal então quer dizer não é tão bem sem fins lucrativos assim né vamos lá então essas instituições aqui esses veículos de comunicação estão aí fazendo-se prestando a disseminar fake news e perseguir médicos e donos então vejam aqui consórcio de imprensa eles mesmo falam veículos se unem em prol da vacina contra a Covid quer dizer eles não se uniram em prol da população da saúde da população eles se uniram em prol da vacina né então estão vendendo o produto isso é uma venda né e aí vejam a Anvisa usa esses dados do consórcio de veículos de imprensa para tomar suas decisões será que a Anvisa que é um órgão do governo federal não tem autonomia não teria outro banco de informações de estatística para usar que não seja esse material tendencioso que obviamente quer vender produtos quer vender vacinas então nós temos essa toda essa articulação é liderada por esse Trusted News Initiative que é uma organização global temos a Pfizer patrocinando vários noticiários norte-americanos né e nós aqui no meio desse sanduíche sofrendo as ações dessas forças supranacionais e infranacionais esse documentário essa entrevista da TV indiana mostrou como a Pfizer vem intimidando e chantageando os países para empolho e lucrar com frenesia das vacinas né então aqui tem todas as técnicas que eles fazem e na entrevista ficou claro a Pfizer ganhou o poder de silenciar os governos inclusive o Brasil né então estamos falando de 100 milhões de doses 1 bilhão de dólares nesse negócio aí eu trouxe uns slides do doutor Jefferson da Rocha que ele gentilmente me cedeu ele já mostrou então que tem os preços das vacinas eu vou disponibilizar a apresentação então vejam a diferença de negócio da Pfizer Biontech 63 bilhões de dólares contra por exemplo os 2,1 bilhões de dólares é dinheiro da AstraZeneca né então a vacina contra a Covid ela criou um negócio de 200 bilhões de dólares por ano um dos produtos mais rentáveis da história da indústria farmacêutica ou seja como é que nós vamos sair desse imbróglio né precisamos pensar numa solução porque obviamente essa tal pandemia de coronavírus não vai terminar nunca as mutações não vão acabar não vai acontecer nada de diferente né cada hora vem mais um mais um mais um reforço e assim por diante né então isso aqui o passaporte então ele se coloca como uma ferramenta super útil para perpetuar esse absurdo né então esse passaporte vacinal ele não pode ser aceito não pode ser validado porque isso aqui restringe a liberdade e garante o passe livre para esses laboratórios lucrarem em cima de nós e ainda vamos pagar por isso então as ditas vacinas tem um conteúdo declarado né que as pessoas em geral já tomam mais ou menos conhecimento mas por exemplo tem células fetais produtos de aborto né tem alumínio que é o mental tóxico tem organismos geneticamente modificados transgênicos tem as tais nanopartículas lipídicas e tem tecnologias novas que nunca foram usadas então só o alumínio em qualquer concentração ele gera impacto do sistema nervoso central então já se sabe que ele está associado a doenças crônicas progressivas e neurodegenerativas como Alzheimer demência Parkinson podemos esperar essas doenças nos tempos próximos essa aqui é a bula do Butantan que está registrada na Anvisa vejam só tem a declaração que tem hidróxido de alumínio ponto qual a quantidade não há discriminação aí a agência Lupa veio me questionar de novo dizendo que eu estava dizendo que a quantidade de alumínio era alta eles mesmos informaram a agência a parte de comunicação do Instituto Butantan forneceu para a agência Lupa a quantidade de alumínio mas não fornece para a população ninguém sabe oficialmente quanto tem para resumir a história eu quero dizer para vocês o seguinte a quantidade de alumínio em duas doses de Coronavac ultrapassa quatro a cinco vezes a quantidade tolerável de toxicidade para um homem ou uma mulher de peso médio isso é muito sério e eu tenho visto pacientes aqui no consultório com níveis de alumínio insustentáveis depois Coronavac então isso aqui só para vocês podem ler e não sou eu que digo isso quem fala isso é esse estudioso doutor Christopher Exley que é um PHD em ecotoxicologia do alumínio e ele afirma que existe ampla evidência experimental e clínica que implica o alumínio como um fator etiológico primário prevenível na doença de Alzheimer isso é muito importante porque nós estamos submetendo as pessoas a aplicação de Coronavac e isso vai dar errado já se conhece também a autoimunidade induzida pela vacina reações cruzadas dessa característica genética que é HLA-DRB1 que deveria ser investigado antes de aplicar qualquer tipo de produto que possa conter em especial adjuvantes e em especial o alumínio e aí temos essa questão da autoimunidade que essas tecnologias novas fazem com que a célula do indivíduo inoculado com esse produto experimental passe a expressar proteína spike na sua membrana celular isso não é normal o próprio sistema imunológico da pessoa vai olhar para essa célula com essas proteínas expressas na membrana como algo que não é dela e vamos fazer reação cruzada e autoimunidade essas manifestações em células por exemplo do endotélio vascular da parede interna dos vasos predispõem a formação de trombos e se esses trombos estão na cabeça um problema se estão no pulmão embolia pulmonar se estão no intestino trombose mesentérica e assim por diante então a verdade é precisamos saber quais são todos os componentes dessas vacinas quais são existe já uma sugestão de identificação disso mais cinco minutos doutora quanto? cinco minutos tá então outro ponto importante que vai ficar claro que a vacina não permanece no braço essa afirmação que a imprensa fala é mentira 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 né então vejam estudo confidencial sobre a Pfizer no Japão feito por estudadores japoneses eu fui atrás essa aqui é a Anvisa do Japão ela existe o estudo é publicado em inglês e japonês então vejam aqui esses produtos essas partículas nanopartículas lipídicas que existem na vacina Pfizer elas se acumulam em 24 horas em glândulas suprarrenais no fígado no baço e também nos ovários e testículos então qual é a segurança desse produto para a fertilidade desses adolescentes adultos jovens e futuramente se nada for feito para impedir nas nossas crianças quem se responsabiliza por isso né então aqui tem os casos a questão das autópsias que deveriam ser mais feitas aqui essa publicação mostrando que essas partículas são encontradas na mucosa do nariz na língua nos pulmões no cérebro da traqueia no coração nos rins ou seja não ficam no braço né mostrando dados de autópsia e esse estudo agora do início de novembro mostrando que todos vários dos principais marcadores de inflamações sobem com essas ditas vacinas de RNA mensageiro da Pfizer moderno isso aumentando o risco de trombose cardiomeopatia e outros eventos vasculares após a vacinação então como é que se sabendo disso continua se aplicando e recomendando reforço com isso como é que se aplica esse produto numa mulher grávida como é que se aplica isso num adolescente né como se aplica isso em qualquer pessoa né isso é inaceitável né então esse é um caso de autópsia de uma adolescente de 16 anos que eu mesma fiz a foto eu participei dessa autópsia aqui está esse coágulo de 3,5 centímetros no cérebro que foi uma das causas do óbito né aqui é um outro caso de astrazênica numa senhora de 52 anos um trombolo gigante essas questões de autópsia estão sendo vistas na Alemanha na Universidade Heidelberg esse pesquisador chefe do diretor do Instituto de Patologia falou que 30 a 40% das pessoas que ele examinou morreram pela vacina quer dizer como é que você toma um produto que é que tem um objetivo preventivo né está sendo usado erroneamente como tratamento e causa morte isso é inaceitável né a ponto que nos Estados Unidos 21 estados norte-americanos aprovaram a dissolução de corpos de cadáveres fazendo com que esse material de destruição de hidrólides alcalina possa ser colocado na rede de esgotos ou mesmo usado como fertilizante porque a expectativa é que morram tantas pessoas que vai ser impossível lidar com enterros e cremações né então que todos fiquem cientes que isso aqui não é mentira tá eu não estou mentindo está aqui publicado eu chequei a lei existe está tudo certo então outro ponto gravíssimo é a questão da miocardite né já se sabia até semana passada que o risco de miocardite é 16,2 a cada 100 mil habitantes o risco de morrer de 0 a 19 anos de covid natural mesmo assim é uma doença que tem tratamento é 2,7 de 100 mil habitantes agora essa semana um estudo de hong kong aumentou 16,2 para 37 por 32 pessoas principalmente adolescentes do sexo masculino após segunda dose então não é possível aplicar isso no seu filho entende isso aqui é inaceitável inaceitável a ponto que agora existem desfibriladores nas ruas de israel de paris né isso é o novo normal porque é normal você está passando na rua e de repente você tem um mau súbito e você infarta você vai precisar talvez de um desfibrilador aqui tem um estudo do Toby Rogers que investigou e foi avaliado por muitos pares e ele chegou a essa conclusão muito séria né para salvar uma criança de morrer por covid 117 morrerão de rações universas quer dizer como é que isso aqui está sendo discutido eu não sei se vocês sabem mas a Pfizer está protocolando na Anvisa pedindo para vacinar bebês a partir de 6 meses no Brasil de idade é possível isso né eu acho inaceitável então as crianças não são cobalhas no que depender de mim nenhuma criança brasileira vai ser vacinada com esse produto lixo né esse veneno essa arma biológica isso é inaceitável nenhum pai o sangue de consciência pode aceitar esse tipo de coisa existe um princípio jurídico chamado fundado receio de dano irreparável você não tem outro coração reserva se o seu filho tiver uma miocardite grave vai precisar de um transplante cardíaco ou mesmo vai morrer né então o que você vai fazer com isso doutora um minuto para concluir por favor vou mostrar aqui uma coisa muito importante o número de óbitos nos Estados Unidos já é de 18 mil na Europa 21 mil óbitos né no Reino Unido 1645 e no Brasil eu fiz essa análise aqui hoje né do banco de dados da Anvisa tem tudo aqui disponível depois eu vou disponibilizar para vocês e vejam isso temos 1.281 pessoas que notificaram que os familiares notificaram como óbitos no Brasil né então e aí a Anvisa fez um seminário de farmacos de lance no dia 10 e disse que não tinha nenhuma morte quer dizer onde estão esses invisíveis pelo menos o Bruno Graff foi documentado a Secretaria de Saúde de Santa Catarina respondeu a dona Arlene Graff que está sendo difamada por expor a verdade ela fez a investigação né uma vergonha que isso tenha acontecido dessa forma então isso é um absurdo então todas essas pessoas jovens que morreram ou ficaram sequeladas elas não podem ser esquecidas né nós não podemos em respeito à memória desses jovens dessas pessoas achar que isso é mais um cargo isolado né os abortos também estão aí pandemias de aborto essas são imagens que eu recebi no meu WhatsApp isso é um bebezinho de cinco meses e isso aqui é um bebê de 36 semanas que infelizmente morreram as mães são unânimes em dizer sempre dizem isso o coração do meu bebê parou né então isso é inaceitável já se sabe essa questão da toxicidade o risco de aborto nas bulas das vacinas isso está escrito que não tem segurança que não se sabe não foi feito estudo eu não sei como esses produtos são aplicados em grávidas em lactantes e em crianças eles estão pretendendo aplicar em crianças né esse é um caso de um bebê americano que morreu dois meses e meio exclusivamente amamentado ao peito esse é um outro do BERS do banco norte-americano cheio de alergias né cutâneas e tem bebês estranhos nascendo né será que é o tal do trânsito doutora 30 segundos para concluir ele tirou o meu som voltou estão me ouvindo sim voltou 30 segundos doutora por favor então o parecer da Pfizer diz que não tem segurança que não sabe quais são os efeitos colaterais isso está publicado no site da Anvisa então como é que isso é aceito né o Pfizer-Gate ficou conhecido né toda a isenção o contrato leonino que o Brasil fez com a Pfizer protegendo a Pfizer indemnizando a Pfizer quer dizer o que é isso é a mesma coisa com a AstraZeneca então é isso aqui é inacreditável temos médicos das sociedades médicas patrocinados pelas indústrias farmacêuticas e para terminar eu quero mostrar isso aqui a Austrália está construindo campos de quarentena né são quase campos de concentração vejam isso né nós vamos chegar nós vamos permitir que cheguemos a isso aqui no Brasil né a China idem né China 380 campos de detenção e reeducação em zonas desertas então o passaporte sanitário é literalmente inaceitável aqui Nova York França Alemanha Holanda Itália Inglaterra Canadá Austrália e no Brasil nós não vamos aceitar essa campanha de comunicação absurda esse desperdício de dinheiro público para promover um produto tóxico que está matando pessoas é inaceitável né então eu quero finalizar com o meu protesto em relação ao senhor Jean Loureiro que é o prefeito de Florianópolis que ele é o presidente do consórcio conectar que reúne mais de 2100 municípios brasileiros que está fazendo uma campanha violenta para comprar vacina de forma independente e fazer essa proibição de liberdade então a minha mensagem final é isso que o passaporte sanitário tem o objetivo controle social envolve uma mega operação bancária não é nunca foi nunca será a sua saúde o objetivo então que isso fique claro eu agradeço o convite estou à disposição muito obrigada muito obrigada doutora agradecemos a sua participação agradecemos também o doutor Roberto Zebalos e o doutor Paolo Zanotto que não puderam participar conosco pois estavam em outra audiência pública e também considerando o avançado do tempo para encerrarmos ouviremos o deputado sargento Lima deputado muito obrigado deputada Ana parabéns pela condução dos trabalhos eu quero dizer que nós estamos diante de uma afronta direta aquilo que está que consta no artigo 5 da nossa constituição ou seja ilegal a obrigatoriedade da apresentação do passaporte sanitário ela ela nos faz ressuscitar uma prática nefasta abominável nazista de criar uma subclasse de criar uma subcidadania ou seja nazismo é reconhecer e relegar ao esquecimento as vítimas de reações adversas de efeitos colaterais comprovados em laboratórios ou seja negacionismo é quando o estado o governo do estado oferece a possibilidade para servidores poderem praticar o home office e durante duas três horas trabalhar e depois mais tarde dar de mão do seu passaporte sanitário ir até a praia pegar um belo bronzeado ou ou descer até o chão lá no bloco dos sujos lá e em detrimento da sua função de servidor público ele está até aferindo uma vantagem que o servidor trabalhador da iniciativa privada não tem isso aí pode se comprovar também prevaricação ou seja corrupção quando você ministra de forma obrigatória o medicamento de uma pessoa que você tem plena consciência que ele pode conduzir a morte você tem ali o seu dolo eventual você assume o risco de produzir o resultado ou seja é crime isso tudo me conduz a dizer que a mente que torna obrigatória a mente que elabora um passaporte sanitário uma obrigatoriedade de uma vacinação ela é com certeza uma mente criminosa uma mente ilegal uma mente nazista uma mente comunista então quero aproveitar esse espaço aqui para deixar um recado muito especial para cada homem livre do estado de santa catarina que não pode se identificar como livre aquele que defende leis que restringem a liberdade mesmo que de forma liberada de forma moderada quero falar também para cada membro para cada homem que usa farda no estado de santa catarina aquele que defende uma uma ideologia comunista ele não pode se considerar brasileiro mesmo que de forma moderada quero falar para cada evangelho para cada cristão para cada católico do estado de santa catarina que aquele que se ajoelha diante da estátua de nabuco do nosor procura o medo da fornalha não pode se considerar cristão então nós estamos sim diante de uma situação muito difícil muito complicada nos dias de hoje mesmo ali tendo em vista ali que existem interesses maiores esclusos por trás de tudo aquilo que acontece não só no mundo jurídico mas no mundo legal quero falar para essa mãe que esteve hoje aqui dizer para ela que eu acredito que a partir de hoje a lei bruno gráfica deixa de pertencer a nós deputados deixa de pertencer a essa casa legislativa e passa a pertencer a cada um dos cidadãos catarinenses livres aqui do estado de santa catarina forte abraço para todos obrigado pela oportunidade obrigada sargento lima nós agradecemos a todos os deputados olha especialmente mencionando o deputado sargento lima que está conosco desde o início da audiência temos também aqui o vereador maicon que se inscreveu para falar mas lembram no início da audiência eu comuniquei aos senhores que nós tínhamos um prazo inegociável já são 17 horas e 8 minutos então infelizmente alguns inscritos não poderão falar mas todos aqueles políticos que participaram conosco registro nosso agradecimento foram quase mil pessoas assistindo ao vivo esta audiência pública pelo canal oficial da assembleia legislativa de santa catarina nós debatemos o projeto de lei do deputado felipe estevão de número 317.8 de 2021 este projeto de lei está tramitando na constituição da comissão de constituição e justiça o nosso pedido de diligência por esta audiência foi aprovado e por isso estamos aqui falando sobre isso nesta data foi também diligenciado os órgãos do governo e o conselho regional de medicina ao que cumpre destacar que o conselho regional de medicina através do seu ofício 9183 de 2021 assinado em 14 de outubro pelo doutor Daniel Hortelado presidente do conselho regional de medicina sinalizou positivamente ao projeto de lei informando que conforme o seu entendimento a exigência de um cartão de vacinação gera uma falsa presunção de que as pessoas estariam completamente imunes à infecção após terem sido vacinadas sendo que uma vez expostas ao vírus ainda podem contraí-lo e transmiti-lo de outras formas assintomáticas então o parecer do conselho regional de medicina do estado de santa catarina foi favorável ao projeto de lei Bruno Graff da mesma forma também foram diligenciados os órgãos de governo que assinados por Tiago Aguiar de Carvalho procurador de estado e André Mota Ribeiro secretário de estado de saúde no seu direito legal de se manifestar manifestaram-se contrariamente ao projeto porém o projeto ainda segue para debate discussão em outras comissões inclusive em comissões de mérito e agora batizado com o nome Bruno Graff torcemos para que seja um debate público que realmente respeite o sentimento democrático que é próprio desta casa para finalizar agradeço a presença de todos e também agradeço ao Michel Barcelos que nos presenteou com este livro recusa a vacinação acabei de recebê-lo Michel muito obrigada lerei com muito carinho e todos os senhores podem procurar detalhes desta audiência nos sites informativos da TVA ou da Assembleia Legislativa e a audiência está disponível na íntegra no canal do YouTube da Assembleia Assembleia SC para todos que quiserem fazer download e lembramos novamente os nossos palestrantes preletores que enviem o material didático ou material de auxílio que foi exibido nas telas para que constem ata na Assembleia para que possamos repassar aos senhores também muito obrigada e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti